Beleza Salve quem já está entrando aí galera, salve João Salve Aquiles, joia Salve Dark, salve Manel Beleza Salve Salve Pudim Melhor nome, Pudim Alien TCA31 Isso é nome de robô Deixa eu deixar a galera aqui Mano, eu não conheço o pessoal Vai ser esses mesmos Faça projetos de robôs Verdade, verdade Como que passa a fase de captura Nas práticas de invocação Que fase de captura Se diz para pegar Hoje não vai ter arena não Eu estou vendo o que tem nessa conta aqui Para falar a verdade Eu preciso mudar de nome ainda Ah, é verdade 100k mano É o top 3 aqui do servidor Essa conta aqui Mano, deixa eu guardar o controle Pô, tem Kakashi Verão Kurenai Coisada Verão também Comp está boa Tem a Cuxina já Não, 4 estrelas Tem o Shoji GGN Para de desbloquear Outro Hexágono Já vejo Mano, vamos aí Apareceu mais algum Vitor que esteja Top de um free Mano Ainda não Manel Ainda não Dark Vegas Hexágono Você diz daqui Isso aqui não é hexágono Você diz esse hexágono aqui Como que passa a fase de captura Nossa Mano Aqui você lê e faz as coisas Aqui Deixa eu ver como que está as runas Tá Mano, é só fazer Normalmente é Arena e o Exame Ninja Nossa, respondei em inglês, né? É verdade Opa, Fion Salve André Salve Yogi Da Tom Tom Logo quando liberta Já vejo Rapidinho Strongly Approach Approach Não sei qual que é o Strongly Approach Parece ser 7 Acertei Deve ser o CDC Hoje tem o Stormly Approach Og, já estava jogando Salve Kyron Estava jogando até agora pouco Mano, lá na Twitch Calma Tem sim Acho que é essa aqui Também não Vocês viram que eu sei de Naruto, né? Mano Jesus, eu sou muito burro Tem sim Oé? Beleza Vamos ver Caraca Sonado Ah, o carinho tá aqui Caraca, mano Olha a diferença O VNA Olha, tá tendo uma bandeira Ah, a coxina natal Ela é forte pra caramba Refino Balões Vamos ver o que tem nos balões A coxina Chave da caverna Legal isso aqui Vamos pegar um já Mobilização geral Quem que é? Ishirakon Ah, nossa Vem as vestes vêm aqui Que doideira Roda da Fortuna Free Vamos lá Aí pega o Madara, né? Só faltava Training Potion Tá ótimo já Aqui, ó Esse evento Nossa, aqui tem mais Maluco Aqui da Magatama Deu 7 Caraca Maluco Muito melhor que no BR Isso aqui Refino Mano Mano Olha a compensação Lera Stop Peguei alguma coisa Peguei cupom Pessoal Seu Tá Sabe por que que Ah, tá Beleza Mano Vou upar essa conta Mano Vamos ver o que eu tenho de ninja Kakashi Muito bom Mas não tenho Nenhum Massaco Ou tem Fala aí Waltz Fala aí Fala aí Chujulo Até que tá bem Despertado Cadê o coletar Não é aqui Vamos ver se eu canso Até que tá legal Essa conta Vamos ver Tá, eu vou gastar Saúde nas fases Foi pro overcute Tá Deixa eu só fazer Essa fase aqui Rapidinho Beleza Já vejo lá Isso aqui mata Mata Boa Boa Beleza Eita Vamos lá Chico Choro Chico Choro Deixa eu fechar aqui Essa planilha Gira Gira aí Hoje é segunda Então tá Vamos ver Beleza Beleza Fizemos Sãozinho A gente pega o XP Vamos ver Vamos ver Só completar essa missão Eu já vejo Recruit Cadê? É aqui no Exchange? Ah Que doideira Isso aqui Olha Dá pra pegar os ninjas aqui Manel Tem 13 pessoas E já tem Ainda tem E já gravei Tipo tem 5 vídeos gravados E tem 13 na fila Tá? Então vai demorar um pouquinho Tem quantos Vamos ver Que ninjas que dá Pra pegar aqui Teste de sobrevivência O Shoji tem que tá aqui Aqui Tá não Não vou pegar o Shojuro Beleza Gente Vocês tão conseguindo ver De boa aí? Que aqui tá Falando que tem 0 Não Não Aqui falando que tem 18 Tá travando Alguma coisa aí Tá de boa? Beleza Demolito Demolito Salve Tanaki Gamer Suave? Salve Saitama Beleza? Sua conta já foi analisada lá Viu Saitama? Vou postar, tá? Até o final da semana Tá lá no canal Caraca Tem muita coisa aqui Até que ficou Encostadinho Será que ficou encostado Há muito tempo Isso aqui? Deixa eu ver uma coisa Mano Cadê o login? Não Pegar Ah, tá vindo Izuna aqui Beleza Level Pack Vou pegar isso aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Caverna Já tem umas chavinhas aqui Tá Deixa eu resetar Enquanto vai carregando aqui Gente Deixa eu pegar meu celular E aí Tchau 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 Beleza, voltem Deixa eu ligar o ar Porque, pelo amor de Deus Que cidade quente nos infernos Quais ninjas vale a pena focar no coletar? Show GG Ô Jean, falaram que quinta-feira Lança um novo servidor Toda quinta lança um servidor novo No NA Mano, pode fechar isso aqui, né? Pode Deixa eu ver Ó Ninjas Vamos ver se tem aqui Sakura Não, tem a Sakura da guerra Ahn Mano Nagato Mano, tem Nagato Edo aqui, velho Mas é Moeda da Lua Salve Pedicuid Belezitos Mano Zetsu, velho Tem fragmento do Zetsu Eu já vou pegar também Mano GG, velho Tem o Zetsu no bagulho Deixa eu ver se eu Salve, Godzilla Opa, tem Eu já peguei a Zetsu, né? Beleza Mais um ninjazinho Cadê? Zetsu Já tenho também Bravo Vai ter Vai ter Vai ter Ô Belfegor Beleza, cara? Tudo em cima, cara Tudo em cima Cheguei tarde Nunca é tarde, cara Nunca é tarde Tem mais de higiene Ah, sim Mano Vou pegar o Zetsu e o Choude, velho O Zetsu provavelmente vai vir logo, logo aqui Salve Salve, pede É uma conta que o nosso amigo Itsuki Deu aqui pra gente brincar no NA Eu vou mudar o nome dela, tá? Ainda não, Diego Beleza? Eu tô Escrevendo Aqui num documento do Gmail Os termos, tudo mais Como que eu vou fazer Tá? Que... Eu acho assim Eu acho que eu não sou muito bom explicando Tá ligado? Então eu vou Fazer o melhor possível Assim pra não ficar travando Pra, tipo, ser um vídeo bem Tá ligado? Vamos pegar até eu girar a cena Girar a cena Não tenho, velho Ainda não tenho Mano, olha isso aqui, ó Cês tão vendo? Godzilla, qual que é teu nome lá no disco? Só pra eu saber Mano, aqui, metamorfa, hein É dólar, né, velho Tem esse problema E o dólar é 5x pra ver Pra gente Salve É, como é que é? Psyche? 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 Aqui vai ser conteúdo usado Mesmo Cara, eu Pensei em colocar só a carteira mensal Mano, que música que é essa? Mano, 120k é a conta mais alta aqui, ô Altz Ah, tá, entendi Entendi Ah, tá, entendi Entendi Ah, vai ser conteúdo usado Mas eu Eu vou Tentar o O metamorfo Colocar pelo menos a carteirinha Acho que não vai me atrapalhar A carteira e a medalha Porque assim, eu acho que eu consigo mostrar Como eu paria se eu fosse free, né Acho até melhor Como a continha já tá bem Um pouquinho avançada Dá pra começar meio que do zero Acho Eu acho a ideia melhor até Só vou mudar o nome, né Depois O nível 100, velho Não sei, velho Puta, eu liberei o bagulho e não joguei, né Tá bom Vamos lá Na é bom, cara E o bom é que tipo, como chega antes as coisas aqui Né, tipo Tem refino, tem os refino bugado lá, né Essas coisas Então acho que vai dar boa Eu vou fazer como se estivesse estacando no BR, tá ligado Primeiro Pra depois o pau Refino Sei lá quanto que é Acho que é 13 o máximo, né Mano, o free Mano, essa conta aqui é free também, velho Mano, tá morphe Olha os ninja que tem já Aqui eu não preciso nem me preocupar com ninja, velho Aqui é É pegar mesmo FC só Ah, tem que pegar esses bagulho aqui Eu não sei se o cara tava trancando o nível Mas eu não vou trancar, tá Eu vou upar mesmo Salve, Philip Beleza Tática nice do nice Manda aí Qual que é a boa Criar uma conta nesse server aí Entendi, mano Boa, Felipe Mano Eu ia fazer isso aqui no NA Mas Aqui, ô, Felipe Não, mano Não, mano Reflexões hoje não, velho É uma vez por semana Aí vocês vão ficar com depressão mesmo Ah, tá Entendi Mano, acho que a galera não vai querer trocar não, velho Então, ô, Felipe Aqui tem o mesmo Tá tendo o evento que eu falei pra você lá Só que aqui é Só que aqui é 800 refinos, cara Quer ver? Deixa eu terminar essa fase Eu te mostro, velho Verdade A galera aqui tá saindo da guilda Porque parece que vai ter fusão amanhã Mano, cadê o pozinho Do piripim-piri Tem que pegar Falta um Mano, cadê? Ah, tá aqui Então, eles dão 7, mano Quer ver? Vou até mostrar aqui, velho Que eu fiquei impressionado Cadê? Aqui, ó Mano, olha isso aqui, cara Magatama nível 7, velho Mano, Magatama nível 7 Tá louco Olha isso aqui O tanto de página Maluco, velho Tá tendo bagulho de refina Ah, isso aqui eu vou deixar rodar aleatório Vamos pá Ah, mano Eu tô ligado que não vai vir, velho Mas A gente tem que Pensar que um dia vai Tem que ser otimista Vai que vem, né? Opa Caraca Tinha esquecido que eu pava rápido aqui nesse começo Salve King Salve King Salão de benefício Pega XP Já peguei Os 600k lá De XP Lixo Zon Sempre DNA tem pedra 14 E também Putz grila, velho Salve Minato Salve pros dois Minatos Tem dois Minatos aí no chat Que ninja, ô Aldis Fala aí Ah, um dia vem Um dia vem Tá vindo a galera da TACA Logo, logo, logo deve vir Logo, logo ano que vem Tô falando Boa, Felipe Boa mesmo, cara Eu vou trazer o vídeo, tá? Aí no canal Se você quiser ver Não sei se Se você viu a Na hora do almoço Eu fiz uma Fiz uma livezinha na hora do almoço Explicando pro Léo Meio por cima, tá ligado? Mas eu vou fazer um vídeozinho melhor Trazer imagem Essas coisas assim Acho que ajuda Beleza, mano Assim Eu não sou Felipe Eu não sou nenhum expert, tá? Mas Eu tô ganhando um dinheiro Então Salve total PVP Então eu vou trazer o que eu sei, tá? Posso estudar mais também E trazer mais coisa também Eu sei que sai um pouco do Da ideia, né? De ser Naruto Só Naruto Mas Eu acho que É sempre Ainda mais nesses tempos, né? Que a gente tá passando aí É bom, né? Dar uma ajuda Porque, mano Só ajuda que vocês estão me dando aí Curtindo o canal Comentando Dando like Essas coisas aí, cara Compartilhando Já Acho que é o mínimo que eu posso fazer É isso, né? É o retorno que eu posso dar pra vocês Qual era o servidor? É 1458 Vamos ver os sapitos Vamos ver os sapitos Caraca, gente Caraca, gente 32 pessoas Obrigado, velho Quem puder 33? Quem puder deixar aquele likezão Tamo junto Que o likezão Reforça firma Salve, Juan Vamos upar aqui Vamos upar aqui A continha O Felipe Eu tava jogando na Twitch Até agora, velho Pergunta aí Pô Tinha uma galera lá Tava jogando Fall Guys Eu joguei o Naruto Ninja Storm Mega Blaster 4 Fez os 2 Menos 4 E aí E joguei um pouquinho Do Fall Guys Lá Aí vim aqui pro Qual canar? Qual canar? Olha Ô, Xomano Salve, mano O que eu quero é isso, né? É isso aí Vou mandar aqui pra vocês, tá? Salve, Dog Ó Agora é minha Ô, Adrian Agora é minha Vou tomar conta Não, mano Com o sistema novo De De coletar ninja Eu não vou trancar nível, não Vou upar tudo O que foi, Otis? Fala aí É, tipo isso, Dog Só que a outra Eu nem gravo, né, mano A minha fake do BR Eu vou gravar essa Continuar nessa conta aqui Ô, Dog E na King, né? No NA E no BR, né? Eu vou sim, mano Deve tá na fila lá Qual que é o nome da tua conta mesmo? Porque é um nome em cada lugar, né, velho? Aí é complicado Porque a fila, o Padkwid, tá grande, cara Tem, tipo, cinco pessoas Tem cinco vídeos que eu já gravei E ainda tem mais treze pessoas pra gravar Eu acredito que o seu nome deve tá no meio DFC-Nin Cara, acho que ainda não gravei, mano Deixa eu ver Ah, a tua conta é o que tem o bagulho do Facebook lá, né, o Pad Tem o fator de segurança Aí, nível 8 Opa Opa Que isso Nossa Começar a opar o segundo estilo Aí sim, velho Esqueci disso Fala, Nick Fala, Nick Fala, Nick Beleza Já vou terminar aqui Olha o Tudjovski Fala, Tudjovski Todos os meus segredos Putz, cara A gente vai ficar na live até as seis da manhã, velho Tem coisa, hein Tem coisa Mano, eu já vou Já vou Sem maldade Tô indo já Mano, é no máximo dez minutos, velho Na moral Mano Oh, na moralzinha Seria muito massa Meus inscritos até o final do mês Vou mostrar, Doug Deixa eu terminar essa fase, Doug Eu já mostro Olha os caras Salve Illusion Beleza Fallouts Fala em fusão, não, velho É amanhã a fusão, velho Aí, ó Aí, ó Aí que eu gosto, gente Aí que eu gosto King Mil, velho Ative-se Windows Não sei o que é isso, velho Não sei o que é isso Brincadeira, eu vou ativar assim Aqui dá mó preguiça, velho Eu tenho o bagunho de ativar aqui Salve pelos lixos Salve lixos King Hashtag King Mil, velho Mano Si Que server é esse aqui? Esse é o NA Eu vou jogar O Shin Server 1458 do NA Tá Essa conta O nosso amigo Nos deu aqui Pra gente jogar No NA Mas eu vou Eu vou mudar de nome Obviamente Valeu, Han? Beleza Já vou no ganho Como é que pula Pro outro lado Pro outro lado Salve Itzuki Mano Massa essa conta Aqui, hein Velho Esse mesmo Shin Ah não Pulei o Black Knight Aí Volto Tem dois cartão de nick? Ô, louco Então já vou trocar Eu posso trocar? Não tem problema não, né? Mano Tem que ficar pulando Verdade, velho Depois dessa Itzuki Tá aqui, velho Segura o mod Itzuki Segura o mod Digita alguma coisa aí Ô, Itzuki Só pra gente ver Se foi Só pra ver se foi Aí, ó Brabo, velho Brabo, velho Brabíssimo, velho Aí, 1080 Já vou despertar Calma aí Mano, a continha Tá muito boa, velho Essa é a nossa conta NA Oh, já que vocês estão aí No disc Não, no disc Olha Então eu tô ficando velho, gente Ahn Tráfico de conta? Não, jamais Mandem um nick aí Pra eu mudar o nome dessa conta Aqui Deixa eu ver se tem uns cartões de nome O que vocês acham? KingNA 2.0? Vai ser o nome O que vocês acham? Pedrin 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 Da hora Mas, ô, tudo Os caras não me conhecem Pelo nome aqui King 1k? Vai ser o nome? King 1k? Jubileu King 1k Ney King Ney King é foda Só por causa do Fall Guys lá? Do rei dos gols contra? Pega Pega 6 Mano, King 1k Eu achei da hora, velho Pedrovski É um bom nome também Mas pra essa conta aqui Tem que ser, tipo King Negão King Merda Flop Flop King 1k Calma King 1k Eu achei o mais legal até agora 1k Mano, King 1k, negão Os caras estão viajando muito, velho Salve King Gostei desse nome, Leo Salve King O nome que eu botei na minha conta antigamente Mano, vai ficar feio, velho Primeiro nome de conta aqui Que eu coloquei Foi a que o jogo me deu Kingão Kingão, velho Acho que era Vortigan Nossa, é verdade, mano Vortigan Cara, eu não vou nem falar da onde que é Kingera King Dream King 1k 1kg King 101 Meu Mano, King Dream é legal Faz um straw pool Lixos 2.0 É um bom King Cash Mano, eu pensei Ó, eu achei o King Dream legal Mano, o Blaze Esse nome Era de uma série Era não, né? É de uma série Nego Nei é foda Nego Nei Billy King Billy King é legal, mano Tocucu na vara Esse é bom também Mas em caps lock, né? Pra chamar aquela atenção Nego Nei Mano, King 1k Ou King Dream, velho King Nei Cheguei Esse também é bom Ô Koda Você que é o nome Você que troca de nome toda hora Essa conta aqui vai ser do NA Eu vou trocar o nome dessa conta aqui do NA E a galera tá votando o nome aí Aí Os caras mandam assim King de Moicano Mano O que que você manda, Koda, de nome aí? Lion King Da hora, Lion King Mano, Lion King é Rei Leão, velho É o filme da Disney Porra Nei King Dream N A Dano Coloca King Cash Pode ser também King com M? Aí, N é nome, hein? Pudim King Dream Da Caes Ah, então Não expliquei, velho É verdade É... 1k King É legal, mano E se Se foi, tipo assim 1 Não precisa Kingado? Fugir na moto Fugir na moto Legal, velho Dois King numa moto Vai ser o nome O que que vocês acham? Dois King numa moto O King Kingado foi foda, né, velho Ah, eu ia falar isso, Illusion 1king Pode ser, mano Fugir na moto Isso foi Foi foda, velho Comedor de Cacher Nossa, velho Aí tá apelando já Dois King num Fusca Foda o cara Tá piorando, velho Era melhor numa moto Mano Ó, eu vou falar os nomes E vocês falam Falem aí, tá? Ó Eu vou digitar Um King 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 Dream King Kong King Kong, velho Da hora, velho King das casadas Olha esse cara E qual que era o outro, velho? Assim, ó Dois Aí, dois King numa moto Não, eu tô brincando Eu não sei, velho Cheiro de King 1k Ah, porra Não, mas tem que ser O nome original, velho Eu tinha pensado isso aqui, ó Vou mandar aqui, ó Aqui, ó Eu tinha pensado isso King NA 2.0 Dois King numa moto, velho King Hashtag King Dream Gente Mano, é muito nome, velho É muito nome Um K Um K King Ah Cheiro de King Queimado Cheiro de King Queimado Dois King numa moto Mano Ó KKKKKK King Mano, é legal também Já envolve uma risadinha Antes do nome Fala aí Okuda King do pneu Aí, ó King NA 2.0 Dois King Vários King Dois King Kong King Stack invertida Mano, King Stack invertida É da hora, velho Um King Um K Achei os mais bravos Mano Quem quer Kitaking 2.0 Mano, pode ser NA King Pronto Molotov não é bom nem aqui King lixo Também, velho Pode ser King Dream Talking to me Talking to me É boa, mano Tipo, digitar assim, ó King Lau King Lau Não, King Lau Não, mano NA King é God Mano, dois King numa moto Foi o mais engraçado, velho Sem maldade Calma aí, ó Calma aí, ó Eu já Eu tô ligado No King Dream, velho Caraca, velho Esse cara tá Frenético Deixa eu fazer Mais uma missão Não, não acontece isso Ô, louco, velho Over King Over King, velho Over King é da hora King capuxo King is mine Hit you as gringo King Ling Mano, King Ling, velho King Ling achei da hora, velho King Ling Mano Olha o Disque King Olha o Disque King É um bom nome também, velho Não, Brace Eu não vou lançar a tag, não, velho Calma Mano Aloitsuta Tá Mano, King Ling ficou da hora, velho Sem maldade King Ling, velho King Ling O que vocês acham? Salve, Adriel Beleza King Ling foi foda, velho King Ling é brabo Fala, Juninho Beleza King careca Eu não sou careca, não, mano King Ling Dream King Ling Dream foi engraçado King Ling Dream também, velho King Ling Na, velho Vai ser Mano, King Ling tá ganhando, velho Ô, Troll Sua conta tá na Deve tá na lista já Na fila King Ling? Então vai ser King Ling, velho Nossa Ah, tá Beleza Beleza Calma Sim Ah, tô ligado É o Oni-chan Você, Adriel É isso, né? King Ling, velho Deixa eu ver Mandaram Lembro sim, Adriel É o Oni-chan Não é Sua conta Se eu não tô enganado Coringa? Ah, Coringa Mano, é que Repetiu tanto, velho Salve Mano, vai ser King Ling, velho King Ling Na Beleza King Ling Na Total PvP Eu tô ligado O Adriel King Ling Na, velho Ou só King Ling, velho Vai Das duas, uma King Ling Ou King Ling Na Leia, me ajuda aí Ô, Blaze Não comprei por nada Não, velho Nosso amigo Gabriel aí Nos proporcionou King Joker Da hora King Joker Também Não, mas eu já tinha Olhado O Adriel King Ling Com a King Na King Ling Big King Ling Xing Ling Mano Big King Ling Xing Ling Achei legal, velho Também Eita Peguei o Coisa aqui Agora que eu vi Xing Não King Ling Mano Vai ser King Ling Fechou então Fechou no King Ling King King Oni Não, mano Tem que ser King Ling King Ling Eu me identifiquei Me identifiquei King Chan Olhe Estão falando Para eu colocar King Ling O que você acha Assim, ó Colocar assim, velho O que você acha King Ling, velho Vai ser esse o nome Agora Agora a pergunta Põe o Na Depois Ou não Põe King No Stack Também é Da hora King No Stack Vai Me ajuda Me ajuda Galera Tá falando King Ling Hacking Mano Não Sem Na King Ling Normal Então Sem Na Beleza Mano Tô Troll Tô no Top 3 Eu sou o top 3 Ah Mano Até o Lumei Que isso Não é o Lumei Quem que é Essa conta Aqui Não é possível Vocês estão vendo Aqui no jogo Gente Aqui no chat King Ling Beleza Então Deixa eu terminar Essa fase Eu vou trocar O nome Para King Mano Já até Pensei No Nas Thumbnail Aqui Não Pensei Não Deixa quieto Tô viajando Já Tem quanto Tempo Esse server Cara Acho que Não tem Muito Não Porque Não Tem Ainda Nível 105 Eu vou Mostrar O ranking Aqui Rapidão Só terminar Essa fase Quase 7 meses Caraca Você tá Falando Sério Mentira Mas 7 meses Já pega Nível Máximo Não Pega Ô Anderson Você que é O do Meio Aqui Fala Que doideira Mano Demorou Kingling Ganhou Vai ser Kingling Brabo Mano Pô 7 meses É Bastante Achei Que tinha Achei Que tinha Menos Então Troll É isso Que eu Quero Ver Mano Eu Ainda Tô Achando Que Não Trancar Level Vai Ser A Melhor Coisa King Xing Não Mas Essa Não É A conta Do Gabriel Não Aqui A gente Vai Dar O Up Acho Que Não Eu Acho Que Não Compensa Ô Gabriel O que Isso É Vamos Vê Gabriel Você Vai Trancar Nível Nessa Conta Na sua Conta Na Itzuki Você Vai Trancar Nível Se For Trancar Nível Eu Tenho Com Nível Também Na O Ranking É É Esse Aqui Tá Já que Você Perguntou Essa É A Conta Aí Tá Agora A Beleza 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 Está Inaugurado O King Ling Ah Não Dá Pra Ter Espaço Não Dá Pra Ter Espaço Dane Vai Ficar Assim Fechou King Ling E Bora É Nóis Ô Gente Eu Vou Lá Com Com A Galera Os Caras Estão Falando Pra Jogar Valorant Beleza Vou Logar Aqui Com Os Mig Beleza Aí King Ling Aí Tô Do Lado Do Nosso Itzuki Nossa Que Ah Esse É O Cabuto Halloween É Verdade Out Mais Zero Zero Não Vai O Underline Eu Tentei Beleza Gente Vou Fechando Aqui Ou Vocês Querem Que Eu Traga O Valor Para Galera Vou Trazer Então Beleza Deixa eu Fechar Aqui Ô Gabriel Obrigadão Mesmo Pela Conta Viu Vai Ter Conteúdo Aqui Bora Vou fechar O Spotify Porque Preciso Ouvir O Jogo Calma Calma Gente Se Vocês Não Me Hackear Que Eu Sei Que Vocês Querem Seus Miseráveis O O O Brazy Beleza Mano Vai Lá Mano Boa Noite Obrigadão Por Ter Participado Eu Já posso Tirar A Imagenzinha Crie Outra Conta E Farma Para Minha Olha As Ideias Show Aumentando Deixa eu ver Se Gente Eu vou Lá no Disque Então Não Liguem Muito Nossa É verdade Vendo Verdade Bem Lembrado Opa O que eu fiz Aqui Pô Se Você Não Me Lembra Verdade Mano Obrigado Obrigado Cara Por Lembrar Beleza Deixa eu Sai Aqui Onde É Que Sai Mesmo Members Living 914 441 Partida Encontrada Eita Beleza Gente Obrigadão Aí Vamos Por Valor Han Eu vou Entrar Lá No Outro Disque Tá Então Se eu Demorar Um Pouquinho Para Responder Já Sabe Alô É Pedrinho Salve Ô Vocês Estão Na Live Salve Live Boa Mano Eu vou De De Eco Deixa aí Deixa comigo Eu tô Boa Eu tô Na TV Eu tô Na TV Mano Eu tô Na TV Time A estratégia É bem Simples Cala a boca Você Minoria Estratégia Bem Simples Ai Boa Ai Mano A estratégia É simples Eles ganham A gente Perde Calma Sim É Mas eu não sei O que eu quero Jogar Qualquer Um Eu sou Boa Até hoje Eu não sei Nem como Pega Os Agentes Nesse Jogo Eu sei Que tem Que Fazer As Missões Mas Eu tô Fazendo A Missão Há Três Semanas E tô No nível 1 Tá ligado Vocês viram Que o maluco Me chamou Pra sair Na mão Sem perder Amizade Caralho Irmão Pô Falei Na humildade Ali Com o Cara Onde Eu muto Ele Muta Quem Nossa Já tô Cancelando Bora Faz Faz um favor Carinho Cadê o Tudo Oi Pedro Dei uma atualizada No teu Desenho Chegai Recarregando Onde Onde Deve ser 100 E agora E agora E agora E agora E agora Oh Loco Agora sim Mano Peraí Deixa eu fazer Minha marca Caraca Caraca Gostei Do desenho O nariz Sabe Mano Sobrou bala Aí Pra gente Ganhar Um round Não Mano Eu comprei Um colete Só Vamos Dinossauro E foda-se Velho Dinossauro É Correndo Aham É pesado Matei Três Ali Dei Três Cheio Matei Um Já Nossa Inimido Pedro Eu me matei Por você Posta Você é louco Silencio Ai Mano Mas o aliado Está Com É Que Nick Você é suporte Acho que você é melhor Ele entrar depois Não é Mano O Nick É suporte Para Rudo Caraca Não Na verdade O Nick É Super Meu Deus O Feito O Caraca Ah Não Ele jogou Bem Entendi Jogo Jogo Matou Nossa O cara Já Mandou Um GG Ali Vamos Vamos Time Eles não Têm Uma Única Vida Arma é maior Que a cabeça do personagem Verdade Oito Vai jogar as armas no chão Mano Desculpa É sustentável É ecológico Ela se decompõe Em dois dias Recarregando Que isso Mano A dor na cabeça Nela Vai Vamos no B Nossa Esse nariz Corre Engaçado Eu vou Eu vou Entrar pelo meio Você sempre me abandona Relaxa Nick Eu vou com você Obrigado Cara Vai morrer no ice 4 Aqui Eles sabem que a gente está aqui Ai caralho Niki Pega Ergue a barreira Aqui em cima O cara está destruindo a barreira Subindo Mano Acho que Morreu por aqui Viu Nossa Calma Tem 3 Tem 3 Tem 3 Calma Niki Eu vou ter que ter o sacrifício Ah não Peguei tua arma Atira na madeira Qualquer coisa Peguei tua arma Adoro Boa Caralho Tem 2 Tem mais 1 Restam 30 segundos Meu Deus Que foi O jogador vivo Tô louco Foda é bom O cara é O cara é Prodígio Restam 10 segundos Tô com a spike Pranta Pranta A Tomou de 12 na cara Famoso baiano Tomarei de fogo Não Na verdade é assim Baiano Total cara Vai se foder Zé 12 Caralho Eu sou o Zé 12 Será Não Eu peguei o spike Eu tenho dinheiro Não tenho dinheiro Não mano Você não é o Zé 12 Fica tranquilo A parede da Sage Estão ainda abaixo A parede da Sage Estão ainda abaixo Nick Já me levanta Na parede Corre 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 Foda-se 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 Não sou pago pra isso Não sou pago pra eles Tem um tempo que a gente vir aqui Se a spike Tá do outro lado Aqui é o Nick Meioca Nick Meioca Sim sim Tá tendo treta aqui Ah não Cara Matei um ali No Cantola Acho que eu vou de A Mano Da onde que veio Essa porra Resta um inimigo Cuidado Cuidado aí Foda Ele tá marcando aí Mentira Tá aqui Último jogador vivo Pedrinho Brilha meu querido Ele tá aí mesmo Menos 39 Restam 30 segundos Foi mal gente Não ele tá de hack Você tá perdoado Pedro aqui pra você Respire admirável Obrigado 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 também Não sei como é que eu mando Somzinho Você aperta ponto Daí aparece lá Combate Tática Eu sempre aperto ponto Três Ah Social Valeu Valeu Me perdoe Ah sim Eu tô ligado Vou arrancar os corações maravilhosos Caralho Maravilhoso Ah mano O cara vai ter que ser filho Ah mano Já falei que eu não recebo pra isso Não mano É um desmone Eu Calma Nick Calma Fica atrás Fica atrás Isso é muito bonito pra morrer Sua gata Me ilude demais Calma Calma Tem dois no B Nice Subindo Inimigo avistado Chegou Foi dada Largada Bora lá time Tem aqui no corredorzinho Caralho Tinha dois caras de em cima Último jogador Ai não Ah velho Pedro tem dois caras de em cima No ar mano Aqui Vai ficar com nós Colo em nós Tem dois caras ali Restam 30 segundos Eita Tem mais um ali Merda Segura Pedro Segura Oh vai ter aqui Restam 10 segundos É só sobrevive aí Preserva Seu famoso KDA Caralho De zero é por debaixo da mesa É isso não é? É mano A porra Mano Vamos enterrá-los Volante Joguinho da hora Pena que eu sou ruim Você falou que juntos Vamos enterrá-los Com os crimes deles Não tem Recarregando Não tem É agora É hora do show Porra Mano Um pouquinho Com a gente Me deram um spike Preciso de cura Ou 6 vai Melhor Preciso de cura Sem prisioneiros Bora alternando Preciso de cura Preciso de cura A ult não tá pronto Me avilde aí Sem pressão Ah mano Sem pressão Eu vou olhar esguto Os caras vão chegar por trás Esse homem segura muito Esse homem Mano acho que a gente passa aqui Oh vai ter esguto Ou costas Cuidado costas Aí em cima ali Filha da puta Ah não Eu dei cura Ele levou uma snipada Nick cuidado costas Tem um cara aqui atrás Nick Agora eu preciso de cura real Mano 26 segundos Ah droga Ih Nick Vamos ficar parado aqui Esperando a cura Barreira criada Oh Nick Aí você matou tudo Meu Deus Aí o Nick matou tudo Eu vi que é impressão Tipo não posso me mexer O que eu faço Vamos de xerife Ai porra Mano vamos no meio Que não está dando boa Nenhum lugar Uh 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 Catino eu sei que você quer cola Eu quero cola Chega aí tudo Ai 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 Vou fazer um like assim Ah adoro Calma Nick Calma Vamos só esperar aqui Isso garoto Só espera Daqui a pouquinho Eles vão revelar a posição E a gente vai Ih corre Agora corre Mas corre pra caralho Matamos aqui Boa Ah podemos voltar Podemos voltar Não existe Fuga Tem uma reina Menos 55 Spoke plantado Costa Costa Menos 72 No bombe Parede erguida Eu me fechei Não Nick Não Nick Ele vai defusar Eu não pensei Eu não pensei Eu não pensei A gente ganhou, vinha jogada, vinha jogada. O cara quase fechou a entrada pro cara salvar o bomb. Ah, muito bom. Meioca deu boa, vamo lá gente. Ei, 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 ei. Peraí, deixa eu fazer minha carinha do bem. High five de faca. Juntos! High five de faca. Caralho, faca bonita. É Masterchef isso aí? É mano, é Tramontina. Tramontina? Calma, calma. Ele não viu, ele não viu. Ele não viu. Eles vão temer. Soltou? Voltei. Cuidado. O cara pegou a corda. Nem nação. Subindo. Ai. Mano, calma é que meu gato quase derrubou o monitor aqui velho. Vai acabar minha ult. Achei que tinha várias pessoas aqui. Tô plantando, tô plantando. Porra gato velho. Mano do céu. Tio, não tem nada. Tio, não tem nada. Caralho. Salve mano. Cabum. Nick, só fica escondido ou não? Só fica escondido perto da Spike velho. Não fica perto dela, senão o cara mata o ver. A main não tô viu. Cuidado. Ela vai vir puta. Inimigo avistado. Só não morre. Só não morre. Só não morre. Corre. Essa é um inimigo. 4. Aí ó. Boa. Boa. Só corre. Acho que o outro não vai correr. Nossa velho. O cara morreu na... Esse jogo transmata da hora mesmo. O máximo ali machuque. Ele é meu. E matarei por ele. Nossa o cara... Você fica calmo aí mano. Você fica calmo aí. Fica calmo. Fica calmo. Abaixa a arma. Abaixa a arma porra. Não, desculpa. Pô, a Spike tá do outro lado. Partiu. Ah, nossa. Tarde demais velho. Ah, só vai aqui não. Mano, quer saber? Foda-se. Ó, soltaram coisa aqui no... Matei três. Não, mentira. Meiuca. Janelão tomou dois. Ah, os caras estão no B, viu? Ah, os caras estão no B, viu? Ah, costas. Céu. Perna. Sei lá que boquera. Acho que é mais um. Inimigo avistado. Inimigo avistado. Mano, eu matei um. Me mataram nas costas. É. Aconteceu a mesma coisa comigo. Só que eu não matei ninguém. Ah, mas tá ligado, né? Eu sou bom demais nesse joguinho de FPS. Uma hora vai dar. Nossa, mina perdida, velho. Tomou um headshot ali. Tomou. 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 Nix, só não morre. Acho que não vai dar tempo. Acho que não vai dar tempo. Ih, eles vão defusar. Ah, defusar. Eu não sou a sua curandeira. Ganhamos, ganhamos. Boa, boa. Aí, ó. Clãs. Nossa, eu tô 5-7, velho. Que vergonha. Mano, eu tô um 8, velho. Ah, você tá jogando bem. Eu tô 0-5, velho. Ah, Pedro, você... Quer dizer, que ninguém são os seus olhos. Pode me chamar de Pedro, velho. Dá nada, né? Quem é, Pedro? Afonso, eu nunca te chamei. Era o Nick que a gente chamava de Afonso. Vencemos. Sobrevivemos. Olha, tem uma lanchonete aqui, cara. Respeita, velho. Nick, ergue a parede aqui em nós, Nick. E a gente sobe. Aí, ó, porra. Ah, quase que me matou ao menos. E eu fiquei pra trás, velho. Aí, deu pra passar. Ah, moleque. Último jogador vivo. Puta que pariu. Killjoy é o char mais chato que tem, velho. Puta merda ali. Que você devia jogar com ela, velho. É... Ó. Vou pegar... Ah, 2x1 não dá, hein? Não, tinha 3, velho. 3x1 não dá, hein? Ah, aqui o Joy tá nas costas. Eu ouvi ela correndo. Ajuda na hora de mirar. O cara ainda pegou a tua arma, Pedro. Não. Isso é uma falta de respeito, né? Recarregando. Ah, mano. Isso aí não existe, né? Ah, mano. Eu vou na faca que eu me garanto, mano. Vamos beber, 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 beber... Fica calmo, mano. Fica calmo. Tô tentando. Caralho, tá bom. Desculpa. Uhum. Pega atrás, né? Que cê tá com a spy. Ih, velho. Meu local foi revelado, cara. Vou tentar pegar meu. Será que alguém... É o que eu ia falar, velho. Puta merda. Ah, assim também. O Emissário do Vento foi pra vala. E aí, Pedro? Limpo? Limpo, mas... Deve ter alguém aqui no céu, velho. Inimigo avistado. Ah... Nossa! Tá bofa! Pedro, é sério mesmo? Não existe fuga! Ah! Foi um... Um tiro, pegou nós dois, irmão. Onde cês tão? Morto. Morto. Foi um tiro de sniper da... Não revive, não revive, velho. Não... Vai tomar. Não... Não... Tô atrás de mim. Não é foda, hein? Não é foda, hein? Tô pra cima. Tô pra cima. Tô pra cima. Nossa. Tô pra cima, mano. Eco. Eco. Mano, ó. Tem uma lanchonete aqui, velho. Olha isso. Foco no abate. Foco no abate. A ult não tá pronta. Não se segura. Induzir. Mandei ajuda. Vou na frente. Tem meio. Salve, Elon. Beleza? Tem um sniper lá em cima. Que vergonha. É, mano. Acho que vai dar ruim ficar aqui, velho. Ó lá, Nick. Socorre. Tem um sniper. Chegou, Egg. É pra você. Tão subindo aí. Tão subindo aí na corda. Ah, não. Não. Toma aí. Todo mundo vai ver. O último jogador vivo. Ah, é melhor fugir. Tavam nas costeletas, velho. Ah, pior que eu não posso... Kill John. Direitinho, direitinho. Última rodada deste tempo. Não seja avarento. Gaste tudo antes que... Vamos, galera. Não, mano. Eu sou vivo, velho, nesse jogo. Recarregando. Não, Pedro. Você não é ruim. Eu sou ruim. Não, mano. É que os caras aqui tão falando que eu sei dar bala, velho. Eu sei dar bala pra longe, não nos caras. Se for assim, eu sei. Tem o hashtag King Meal. King Meal, velho. Hashtag King Meal, pô. Tudo, eu tô no meio. Calma aí. Tô cheirinho. Mano. Inimigo abistado. Tinha a gente? Tinha. Tinha. Caralho, que susto. Ah, mano. Aonde? Muito ruim. No... Na madeirinha ali. Eu não sei o nome. Ah! Tá bom. Que o cara pegou na minha cabeça. Hashtag... Cadê o Fritão? É. Cadê o lançamento? Mano, eu vou invocar esse filho da puta. Foi dada. Foi dada a largada. Fritão. Vem salvar nós. Por favor. Equilibrar o time. Tô jogando. Boa, Nick. Deixa eu ver. A missão não acabou. Túlio. Revivi. Ah, eu tô falando com o Fritão. Revivi? Por que você me revivi? Eu sou um bosta, Nick. Ah, é só pra eu morrer de novo. Mano, só. Não. Isso é verdade. Só morri pela décima vez. Vem, vem, vem ajudar o cara, velho. Mano, só sobrou um, velho. Ah! Direita, direita, direita. Caralho, Nick. Ah, mas eu sou muito ruim. Troca de lados. Troca de lados. Ai, ferrou. Olha pra mim e saiba que eu estou do seu lado. Mas que é ponto. Ponto. Já tô indo. Já tô indo. Deixa eu ligar as teclas aqui. porque eu não tô achando ponto, velho. Foquem no abate. 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 Já entendi. E esse aqui, ó. Preciso de cura. Foquem no abate. Preciso de cura. Nem. Nem? Nem. Ai, caralho. Mano, a reis aí. Cuidado. A gente vai virar. Eu sim. Eu sim. Vou elogiar aqui, ó. Eu pariei. Ok. Por enquanto tem alguém no B. Pelo menos um. Tá. Tô olhando o A, tá? Não tem ninguém. Espero que sim, Euron. Que eu tô jogando faz um tempinho e só piora. Quebraram? Quebraram? Porta spike é batido. Boa. Então é B mesmo. Ali, ó. Atrás da barreirinha ali. Mano, se liga no meio. Os pares vão dar a volta. Ó lá. Tô dando a volta. Tô dando a volta. Tem três no meio, velho. Eu tô indo pro A. Três no meio. Eu tô indo... Ah? É, o Pedro tá indo lá. As filhas tão vindo. Boa. É, tão lá, tão lá. Tô indo, tô indo. Restam trinta segundos. Calma, calma, calma. Vai no fio aqui. Calma. Tá. Spike plantada. Tô indo. Tá fora. O resto é um inimigo. O inimigo defescado. Tá cobertura. Tá no céu, tá no céu. Tô defusando. Defusei. Tudo bem. Vamos ao final. Boa. Kimi tá mais apreensivo que eu soltando pipa. É. Tá quase. Ah, mano. Vou economizar. Ah, eu comprei a piscolinha e o colete só. Só vamos. Eu vou comprar um coletinho também, vai. Só pra falar que eu comprei. Certo, mano. Tem que se proteger, cara. Aê, Fritão. Carrega a gente. Essa guinitina vai melhorar, velho. E aí, Fritão. Tudo bem com você, mano? Ok. É, nóis. É. Uma dorzinha de cabeça. É pra dar desculpa já, caso não consigo. Você tá na live do Pedro Afonso. Você tá na minha live, Fritão. O cara é amigo e eu não sei, tá ligado? Agora cê sabe. Tem que ficar assustando pela boca de outras pessoas. Agora cê sabe. Pela minha boca. A gente é amigo. Nossa, Nick, corre! Corre! Ah! Desculpa, Nick. Eu vou embora, velho. Eu morri, pai. Me larga mesmo. Tem no B, tá? Link. Link ou não existe? Spike plantada. Urandeira, morre. Boa, Nick. Calma aí. Ai, tá vindo meu. Ai, Pedro. Ai, Pedro. Não sei o que eu faço. Mata. Eita! Nossa, eu sou muito bom, Fritão. Tá aí no chat. Eu não sei se esse é o do que é certo. Último jogador vivo. O que eu faço aqui? Acho que eu não vou me matar. Ah, deixa eu pegar a arma aqui, ó. Não. Ah, é a Ghost, porra. Foda-se. Foda-se. Como é que é o nome? É mais fácil. Mano, é King Channel, velho. O nome. Ah, no YouTube. King Chanel. É. Isso, Chanel. Patrocínio. Marca de roupa. É, não. Chanel não faz roupa. Faz? Não. Faz bolsa. Volta, mano. Faz bolsa. Então. A bolsa pra carrega os amiguinhos. Quero eu ter dinheiro pra comprar uma bolsa da Chanel. E perfume. E perfume. Que verdade. King Channel. Não acha, velho. King? Mas eu sou assinante dessa bolsa. Com dois N, ô Cetão, cara. Eu sou assinante, caraca. Eu nunca sabia. O que é com dois N, velho? Chanel é com dois N, velho. Ah, tá. Tudo junto? Não. É King assim, ó. Com dois N. Não. É King com um, tá? No lugar do I. Não. Dois N. Quatro N pra fechar negócio, então, Pedro. É. Dois L. Três E. São só Ns. Não tem mais nada, né? King. É King e N 되어 nati. A e Nnenon. Dá hirofilis. Estão A. Estão A. Estão A. Estão 고�os. Pelo menos dois N. Deixa eu ver minha voce como é que tá. Alô? Testando minha voce? Matei, matei o Biazeira. Matei o Bilzeira. Aí oh. Fritão. To melhorando. Ah merda, velho. 3 barra 13 Mano, acho que estou melhor Elogio que você já me deu na sua vida É que você jogou melhor esses dias Você matou 3 num round esses dias Mano, eu te consegui, né Aquele round? Filha da puta Vai, filho Ó o pedo Na bundeta 10 assistidos, meu Deus Faca É isso que eu chamo de pedrinho 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 Falta de punhete É isso aí É certeza Alô, live Mas está monetizado já? Não, relaxa, pode falar, mano Danado Você não pode falar as palavras com M E N Merda Nick É, não pode falar Nick Eu vou segurar o A Que isso, Heron Só fiz o básico Mano, meio ou A, velho? É, eu vou meio, velho Tá, então eu vou rushar Bora lá, time Matei os spikes aqui Tô indo lá Casper Skyz Tô aqui Ai, mano, minha cabeça Tô indo, cara Tinha mais dois lá Me seguei Tem dois, dois túnel Sei lá que coisa Esgoto Isso, esgoto Chegou pra caralho Tá ligado Você viu? Porra, bateu na quininha da parede Tá ali na esquerda Ó, vai plantar B Vai plantar B Boa Ó, Vitor, realmente é pior mesmo usar a mira? Nesse jogo? Mano, eu nunca fiz a mira Então eu que sou ruim mesmo Spike plantada Vai de A De B Não, mano, é que eu acho assim Direito e esquerda Tá cravado numa posição Mirando pra ver se seja bom, mano Não dá, cara Não dá Normalmente, ele quer entrar pra morrer a mira e atirar Foi quase? Sim Ação mínima Nossa Mano, como é que ele fez isso, velho? Ele mirou pro chão, mano Famoso mirar pro chão Famoso spray Então quando faz spray Tem que mirar no chão É cravado, puxa pra baixo e pra direita Ah, pra baixo e pra direita É, faz um T Sobe e vai pra esquerda Então tu sobe, desce e vai pra direita Oito balinhas Vai tudo reto Fereitão, tem alguma coisa que você quer falar pra gente? Acabei de falar Não, mano, tipo, da sua vida real mesmo Nossa, é verdade Faz um temendo Não, eu tô falando o caralho, Pedro Não tô falando novidade Tô falando que o cara faz muito de arma Ô, Edão, eu sou horrível no LoLzinho também Não, eu sei muito de arma Deixa eu mostrar como se faz Mas gosto muito de arma Nossa, Fredão Não sei se eu posso mais ter seu amigo Eu tenho medo de você agora Eu não tenho armas Eu gosto de armas Mid laner, zoeira Tô no meio 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 Meio e B E o Fitor, a gente vai pra Vegas e pra Disney Ok, estão tudo A gente vai pra Disney, depois a gente vai pra Vegas e dá tiro Exatamente É lógico Tá no céu, tá no céu, tá no céu Pô, dá licença, mano Tô louco, velho Eu não sou pro gringo Ai Ô Pedrinho Mano, tiro pro alto, porra Pô, eu não sei jogar de hangar muito bem, não Você é main hangar? Eu não sou main hangar, velho Só joga de hangar Você é main tudo, velho Main tudo, velho É verdade Vite, Manoel, os caras só pro player Pro player é o que vai entrar na próxima rodada Isso, fez exatamente Eu sou o equilíbrio desse time Eu fundo pra baixo, senti uma funda pra cima Não é subir? Não sobe? Não, mano Voar, voar, subir, subir É a reserva Reserva não, reversa Joguei o bagulho, os caras acham que eu tô no meio Saí correndo Que jogador Vocês tão perdendo Não, não é novidade, né Não, é que eu achei que... Caralho, não sai do 10 nunca essa bosta Daí foi do outro lado Tá passando, tá passando Toma, toma Toma, toma Toma Não dá pra você 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 Passou, passou 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 ou devagarinho? Devagarinho? Devagarinho Devagarinho É devagar? Menos 78, 6 Ih, tem uma galera aqui, irmão Mano, você tem medo? Menos 5 e 11 e 6 e 12 e menos 7 e 12 Mano, não, eu tô 3 mais 14, velho Sai daqui Vai daqui Spike avistado Deixa eu ir na frente que eu sou ruim Caralho Caralho Eu protejo vocês, velho Resta um mínimo Aí, ó Boa, Nick Mano, os caras não entendem mesmo as minhas jogadas Eu não me protejo vocês, o cara nas costas Tira Tira Quer trocar tiro? Mano, vou trocar a faca então, filha da nossa Vem, vem High five de faca, né? High five de faca Pulando agora Quase um naduco Você ganhou Obrigado Mano, eu tô de ult e vou rushar no B ali, velho Eu vou atrás Eu vou atrás Não, calma, calma Espera, espera, deixa eu ir e voltar, mano Só pra avisar Bora lá, time Só porque é seu canal, né, velho Não, mano Tô brincando, velho Eu vou voltar, vou voltar Meu Deus Tem meio Dois meio, dois meio Preciso de cura Preciso de cura Precisa mesmo, cara? Espírito Sem fim de mesmo Foi dado a largada Puto Comissão, comissão AII Fosse que fuleu, velho Iiii Niki, cê tá indo a foda Vai, Fritão, sei o que você quer falar. Não deram, ué. Não, faz a mesma. Mano, deixa eu ver se eu manjo com o Snipes. Meu amigo. Vamos lá. Agora vai começar. Eu confio em tudo. Mano, agora vai começar. Matei, matei. Acabou já. Nossa, mas o cara demora pra regaigar, viu? É o Noturno Inventido. Invertido. Que? Hã? Tô começando com o meu chat aqui. Nossa. Nossa. A flama que mudou, hein, velho. B, B. Ah, caralho. A flama tá subindo a cabeça já. E aí. Sem pressão. Quero ver, quero ver. Pega o Sniper na mão. Você não matará meus aliados. Ah, mano. Como que joga Sniper, velho? Sem mira e atira. Ah, vai plantada. Entra, mira e atira. Caralho. Tira o Sniper. Ai, tá. Niki, pincel, pincel. Aí, meu. Tira essa mira. Niki, vai vir da esquerda, tá? E essa barreira foi pra quê? Ah, não, velho. Não, foi bom, foi bom, velho. Pô, velho. E eu matei o Sniper. Meu aproveitamento já. Nossa, match point, já. Relaxa, eu tenho o ult, velho. Pô, vou dar aquela mijada. Vai lá, vai lá. Alguém compra isso pra mim? Alguém compra isso pra mim? Ixi, eu não tenho dinheiro, Niki. Alguém compra isso pra mim? Desculpa, também não tem jeito. Preciso de cura. Preciso de cura. Preciso de cura. Eu não posso pedir mais. Bom, eu vou com a Shox, né, velho. Preciso de cura. Preciso de cura. Nossa, ninguém tá no ar, velho. O Niki tá nervoso. O Niki tá puto. B, B tá limpo, mano. É A, mano. É A. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que? O cara tá uma cega, me matou, velho. Isso aí foi hack, Pedro. Tô todo mundo lá nessa torre, entendeu? Direito, eu me fico. Direito, eu me fico. Cortando a visão. Calma, eu vou reviver, eu vou reviver. Eu vou reviver. Esse aqui, eles tão mirando. Spike plantada. Sua missão não acabou. É melhor fugirem. Não existe fuga. Ai, meu deus. Sai daqui o Joyce. Sai daqui o Joyce. Não, eles já tão dentro. Ai, meu deus. Vamos ver o que eu fiz. Ai, meu deus. Ai, meu deus. Esqueci o Joyce. Não. É a primeira do dia. É a primeira do dia. Vai, gente. É verdade. Então, tá ótimo. O cara tá nervoso. Ô, João, todos estamos, velho. Porque a gente é ruim. Mano, eu fui... Gente, eu fui melhor que a Betty Cooper, velho. Caralho, eu sou muito monstro, mano. Mano, essa reina deve ser legal de jogar, velho. É, então vamos lá. Foi tirar a água do joelho. Ah, é verdade. O Fritão adora, né? O Fritão ama. Diga-se de passagem. Mano, vou pegar aquela aguita pra hidratar. Vou pegar uma água também. O que foi, Tino? Tá lambendo os beiços por quê? Opa, pensei que você ia falar outra coisinha, hein? Lambendo os lábios por quê? Vamos lá. Acho que esse aqui é água? Pô, Pedro. Você tá mambado, hein? Oi? Hã? Alô? Calma aí, eu vou lá pegar aquela aguita. Já vim aí. Ai, mano, eu sou muito bom nesse jogo. Vamos voltar pro LOL, velho. Ou pro... Sei lá, gambaude. Não, meninas. Você tá bem, cara? Vai no Grand Chase, por favor. Grand Chase foi foda, velho. Você que estimulou a galera pra jogar Grand Chase, Nick? Mano, eu não sei por que vocês me escutam, velho. Mano, porque você às vezes tem ideias muito boas, cara. Mas eu digo, às vezes... É, raramente, né? Raro do raro. Mano. Mas Valorante foi uma coisa da hora, velho. Esse jogo é da hora. Mas a gente é uma merda. Caralho, mano. Fica louco, velho. Você pode ser um merda. Eu não sou uma... Não, eu sou um merda. Eu sou um merda. Não, desculpa, velho. É verdade. Eu fui mal educado, cara. Não, cara. Que que é isso? Fica tranquilo. Mano. A gente sempre pode compensar um ao outro daquele jeito, né, mano? Mano. Ok. Água. Toma água. Deixa eu ver como é que tá o chat aqui do... Do King Channel, velho. Vai, Nick. Vai ser o moderador. Eu sou o moderador, velho. Eu ganho dinheiro pra isso, na verdade. Mano, eu sei que você ganha. Nem dá pra saber que é o moderador, ele não muda o tom de voz. Isso é verdade. Isso é muito King, velho. Mano, tem uma pergunta ali pra você, Nick. O Túlio... Cara... Ai, ai. Tendi um mito. Mano, é... Oi? Caralho, mas... A rola deve ser imensa, hein, mano. Demorou pra caralho pra mim. Isso não demorava. Mano, mano, não era, velho. Mano, não era. Mano, viu por que eu não posso ter um canal no YouTube? Mano, você pode, velho. É, você pode. Você só não vai ganhar dinheiro, velho. Pode também. Pode ser desmotivizado pra caralho, velho. Você quer fazer uma duplinha comigo, Nick? É só você ir pro site roxo. Você pode falar de rola. Site roxo? Qual é o nome do site? Vou falar aqui. Mas eu não sei o nome. Eu vou achar... Vou colocar site roxo no Google. Vamos ver o que acontece. Só colocar os bips. Certeza. Site roxo. Reclame aqui. Nem fudendo. Tem um site que chama site roxo. Por quê? Número da compra 440. Conceito, quantidade, preço, cozinha mágica. Egg cooker de micro-ondas. Realmente tem um site de entrega que chama site roxo. Vou colocar os bips, velho. Verdade. Ô, Túlio, pode xingar à vontade. O que que aconteceu? Eu posso xingar? É, caralho. Aí só vai ficar... Quer ver? Ah, mas na live, eu vou sair em código morso? Vamos testar agora. O cara xingando em código morso. Deixa eu fazer um SMS. Ai, caralho. Vamos ver se você xingar, eu vou falar pi. Ah, vamos ver se você me acompanha então. Seu filho de uma puta! Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Filho de uma puta! Piu, 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 piu. Voltei, galera. É tipo um WhatsApp bugoso. Ih, esqueci o copo. Calma aí. Eu acho que a gente fica com seu canal ser banido, irmão. Ih, mas tá suave. Aqui tão falando que denunciaram, cara. Fita. Os caras tão rindo aqui, velho. Então deve ser verdade. Maravilhô. Calma aí, deixa eu pegar o copo pra cá. Então, a dor de cabeça, ela é fictícia ou real? Não, é real. Não é na cabeça, parece que a nuca tá doendo. Piu, 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 piu. Bateu com a cabeça na cabeça. Piu, 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 piu. O arrombadinho de merda, escroto, na puta, vai tomar no seu cu. Piu, 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 piu. Remix dos bips. Pode ir, gente, pode ir. Mano, já tá na fila, queridinho. Taca-lhe pau neste carrinho, Marcos. Ó o filho mexendo aqui, ó, dando uma olhadinha nos bagulhos. Eu tô assistindo sua live, velho. Ô, louco. Ô, Pedro, clica ali na barrinha direita que mostra seus amigos. É, na moral. Aqui, velho. Vamos ver os contatinhos dele. Aqui, velho, é onde o caralho? Clica ali, porra. Por favor. Abre a aba na direita, velho. Tá aberto, velho. É que tem delayzinho, velho. Que isso? Ah, você pôs delay. Ah, você fechou? Ah, tá. Quem que é, Ali Simons? Não, tô brincando. É o amigo do japa. Tudo isso aqui é amigo do japa. E aí você tá na sua lista comigo. O japa, você não é amigo dele. Não, esse muralho eu conheço. Pessoalmente. Agora, esses dois eu não sei quem, não. Partida em um mural. Fazer react, react do que, o Heron? Fala aí. Mano, reage a... Eu falando palavrão. E o Link fazendo o beep. Meu Deus. Meu Deus, não acredito. Tá tudo demorado esse beep. Mano, eu vou mudar. Esse age não tá rolando, velho. Joga de jet. 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 Mano, pior que eu coloquei água gelada e já tá quente, velho. Como assim? Mano, o desempregado escolheu a Reina, velho. Ah não, mano. O cara tá ficando empregado. O cara vai ficar olhando pro desempregado, velho. Voicemaker? O fritão vai ficar olhando pro desempregado. Mano, eu não sei muito o que é voicemaker aí não, Roidão. O fritão tá de olho no desempregado, velho. Eu já joguei de jet, velho. Tá bom então. Não joga, mano. Porra. Só faço merda. É, sim. Não vai mais jogar nunca mais. O vídeo é top. Me manda aí. Manda aí no chat aí, depois. Pedro, dá um sinto. Eu não tenho o chat, tá? Só pra você ficar patrindo. Tô conversando aqui com a minha audiência. Que mapa que é esse aí, mano? Ninguém sabe? É o do deserto lá. É o que sempre cai com nós dois, Pedro. Mano. É, Pedro. Oi? Ah, pimpimpimpimpimpimp. Eu já tô garantindo, né, velho? Lógico. Beleza, vou assistir. Nossa, meu vídeo ia ficar importado. Não queria não, velho. Não é não. Mano, eu vou procurar anônimos para palavrão. ficar falando aqui, cara. Amigo oculto da Katz. Que audácia. Não, mas é muito chique, isso aí é fino demais pra mim, cara. Sinônimo aos pazes, falava eu, sem educação. Mano, você é chico, não sou, velho. Falou. Eu tô te elogiando, ô caralho. Eu pego, eu pego. Vamos de carinha, vamos de carinha, vamos de carinha. Cada um faz uma carinha, vamos ver qual vai ser a melhor. Ah, eu já fiz a minha aqui na casa. Esse cara ficou na frente. Esses dois é bom. Os vídeos? Se liga, se liga. Amigo oculto da Katz. Pronto, eu fiz o meu. Nick, Nick. Falaram aqui que apoiam o seu canal, velho. Boa, Nick. A criação do seu canal, velho. Puxa, vem aqui. Por favor, batizem meu canal. Qual vai ser o nome do meu canal? Aí, gente. Missão pra vocês. Qual que é o nome do canal do Nick? Mano, descarreguei, velho. Nossa, eu me risado, que escroto. inimigo à vista. Corta o treino, corta o treino, corta o treino. Ih, caralho. Eu sou o Ferenda, eu sou o Ferenda. Cadê todo? Meu tio! Fritz, então ficou olhando pra coxa do Nick. Tinha quatro caras comigo. Eu olhei pra dentro, mas ninguém. Oh, Nick. Falaram. Bip nisso. Bip nisso, fechou, velho. Ia ser um bom canal, velho. Vai, Pedro. Vai, 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 vai. Sai, 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 sai. Acabou, cara. Ah, mandaram assim, Nick. Vai ser... Vai ser um caminhão dando ré, né? Ai, caralho. Mano, ré de caminhão é o nome do seu canal, Nick. Ré de caminhão. Calma, mas é o caminhão vermelho. Ré de caminhão. Ré de caminhão. É o meu nome falar real, velho. High Five de faca ou nem? High Five de faca, né? Cadê o teu? É nóis, Pedrinho. Ai, nossa, virou homenagem aqui. Oh, Bipnik, apoio. Pelo visto ganhou o nick aqui, Bipnik. O pior é que ficou sonoro, ficou bom, cara. Então, vou jogar a Smoke. A gente matou? Vocês entenderam como que eu jogo esse jogo, né? Eu me mato e aí os outros se matam por mim, galera. É isso, eu sou o bait. É a isca, literalmente. É isso aí, Manuco. Isca. Isca de vacilão aí. O isca sachê. Ai, vim na cama. Nossa, mas me deu um na cara. Então. Quintinho. Pedro, estão nos seus olhos, Pedro. Seus olhos. O médico. O médico tá morto, Fredão. O King, quando caça a presa do outro time, ele vai... Hoje vemos King em seu habitat natural. A tio passou, meu irmão. A tio passou. Pega ele. Pega ele. Engara, velho. Ah, ali ó. Tá ali ó. Mentira. Eu não sei falar onde queria. Na dúvida é o banheiro. 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 Nossa, Pedro. Tirei 87. Fala buru buru buru. Fala buru buru buru. Fala buru buru buru. Fala buru buru buru. O Pedro, quando você pegar 1k, qual que vai ser o vídeo de comemoração? Mano. Revelação da mão. Você vai mostrar a sua mão na armada. Por favor, mano. Face video. Eu já dei ideia. Eu já dei ideia. Eu já dei ideia. Fala que é Hank risco, cara. Eu já dei ideia dos meus inscritos, velho. Já? Eu... Nossa, eu falo hoje, velho. Eu não lembro. Ele fez uma... Ele fez a hashtag... Mano, vou tatuar King e 1k no braço. Caralho, Pedro. Não. Acho que isso daí é quando chegar a 100 mil, velho. Faz uma coisa mais suave, mano. Mano, se chegar a 1 milhão, vai ser King e 1kk. Não, mas mano, tô falando sério, velho. Nos mil inscritos, devia rolar uma partidinha com os inscritos. Nossa, sim. Os Valorant? Eu tô indo. Do que eles quiserem, velho. Mano, Team Pedro, Team King, Team King versus inscritos. Não, mano. Sabe o que vai ser? Vai ser um cronograma. Vai ter LOLzinho, vai ter Valorant, vai ter Naruto. Vai ter tudo. Vai ter um evento. 24 horas de live. 24 horas de live. Aí estou tão animado. 24 horas? Cacete, velho. Sem dormir, sem tomar banho e sem comer. Então eu que te farei. Mas tomar banho você já anda. É, então. Matei o médico aqui. A comemoração é tomar banho, velho. Então, Fritão, vai com Deus. Ó, me falaram aqui. Dois King numa moto é a Tatu. Tem um sniper, velho. Ai, tem um sniper, velho. Ai, não. Eu errei. Onde? Tá no céu? Mano, eu não consegui subir na casa. Tem um no céu e um na madeira ali. Tem um no céu e um na madeira ali. Tem um no céu. Aí, pô. Desempregado, matei. Não. Realmente sem batismo. Realmente sem batismo. Tem um copo, então. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ih, o cara caiu. Nossa, que zica do pão. Você viu a imagem? Eu vi, velho. Acho que pegou, hein. Tava com pouca vida. Tava com pouca vida. A gente não plantou, velho. Eu pego. O cara caiu, velho. É, mano. Rajada. Caiu, desempregado. Por isso que ele é desempregado. Conexão dele é uma bosta. Paga net, pô. Ai, não tem dinheiro. Ele tá desempregado, coitado. Ai, foi pesado. Dá uma aliviada pro cara. Ah, foi mal, gente. Vou elogiar ele aqui, ó. Boa. Vencemos. Sobrevivemos. Aqui, ó. Porra, por que eu não tenho 42, mano? Aí, tu brocou. Meu Deus, pesado. Mandou bem. Mandou bem. Valeu. 0-3. 0-3. Então, você quer que eu vá na frente, velho? Vai, 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 vai. Se mata. Que nem eu faço toda a partida do caraca. Nossa, velho. Você não quer que eu fique vivo, velho? Não tem ninguém aqui, viu? Não tem ninguém aqui. Eu tô com a Spike. Ah, merda. Eu tô com a Spike. Ah, é você. Tá com isso. Levanta a mira ali. Ah, não tem respeito. Eles vão temer. Pô, eu não posso falar nada. Tá com a mira na barriga do cara. Ah, mano. O cara tá dentro do... Onde é que passou esse sudo da puta tudo, gente? Tava no torneozinho ali. Caralho, né? Não tem um jogador vivo. Ah. Não tem um jogador vivo. Ai, coração. Coração. Olha o desempregado. Vamos ver. Meu amigo. Puta, que má sorte, velho. Mas eu sofri ainda. É Eron ou Eron? É Eron ou Eron? O Pedro tá ficando ruim, né? Dos inscritos. Mano, eu acho que isso é lindo, velho. Mano, tem que interagir com o cara, velho. Óbvio, velho. Caraca, aqui caiu o FPS. É, aqui deu uma dropada também. Deu uma dropada do caralho. FPS, cliente baixo ficou, né? Não, FPS é o que a gente tá jogando. Tá jogando. Tá jogando, mano. Tá jogando. Que manja, velho. Deixa eu fazer um agotivo aqui. Não consegui. Segura aí. Pera aí. Eu não quero ficar sozinho. Gente, o cara tá aqui, o cara tá aqui. Herói, beleza. Tá, não tem ninguém aqui. Apagado. Aqui tem no céu, hein, Pedro. Matei um, matei um. Já fez a minha parte. É, tem lá. Meu amigo, eu sou ruim demais. Só planta lá. Tô plantando, tô plantando. Vai sair do tunelzinho aí, hein, gente. Cuidado. Tô plantando, tô plantando. King free igual o... Vai, tem nada. Verdade. Vários inimigos à vista. Tô no cantinho da alegria aqui, velho. Ah, tá de sniper. Ah, não. Não, velho. Calma, calma. Não dá cara. Tchau pra você. Ah, não, velho. O Nick fala com ele mesmo, eu adoro, velho. Que a vingança Viper é a sua chance. Caralho. Que a vingança Viper é a sua chance. Mandou bem. Obrigado. Mano, deixa comigo. Deixa comigo. Agora eu tenho a minha ult, velho. Eu vou segurar todo mundo. Nick, cuidado que a sua ult fode nós também, tá? A ult não tá pronta. Aí vocês se viram, velho. Carvalho. Manda um médico. Aí, tu brocou. Manda um médico. Tem que ter a ser. Mano, precisa de cura, velho. Manda cura. Manda cura. Manda cura. Manda cura. Não parece o nome de alguém, tipo, mandá cura. Mandá cura, velho. Você tá andando, gente. A gente vai passar ali pra dentro daquele coelho. Mano, eu sempre morro no nome do lugar, velho. Ah, não, velho. Cai fora. Matei a Sage. Tem um carinha aqui no canto. Tem um cara de sniper aí, Frito. Eu vou no A, velho. Pode ir, pode ir. No B, na verdade. Onde que planta, Fritão? No bom, velho. Tá andando dentro do bagulho. Tá parindo pra todo mundo do sniper, filha. Da hora, velho. Só sniper, ninguém ia acertar nada, velho. Ele entrou na portinha, cara. Mano do céu, velho. Nossa, Tulio. Mano, sou muito ruim, velho. Mano, Tulio. Carrega, velho. Monstro, velho. Vocês são muito angelicais, velho. Deixa eu dar uma faca na tua bunda. Vem cá. Recarregando. Vem, Nick. Vem, Nick. Você me respeita. Mano, eu te respeito. Por isso que eu estou esfaqueando. Meu porto tem que ficar caindo. Esfaqueando aí. Esfaqueando aí. Esfaqueando aí. Eu quero ir com o King agora. Vem, Nick. Ô, Tulio. Cara, estou com a Spike, mano. Mano, a gente matou ainda. Matei, Nick. Na granada. Tem gente aqui? Mano, eu acho que eu vi num portal, velho. Essa maldade. Sim, um passou pro portal. Mano, cadê? Ele tá esperando aqui. Ó, tá, tá no ar. Tá com a Spike. Ele tá correndo nesse portal, mano. Pegue esse portal. Pega esse portal. Tulio, pega o portal. Tem no ar. Tem no ar. Mano. Eu quero mais emoção nesse jogo. Eu quero ver se eu morro. Ele tá no ar. A sacerdote tá no ar, velho. Vou plantar aqui só. Sacerdote. Ele tá jogando o Ragnarok, velho. Pedro, você quase me mata. Foi mal. Aliás, eu tô esperando o nosso Ragnarok, velho. Fica calma aí, mano. Fica calma, tô calma. Fica fio aí. Passou o portal. O Nick vai pegar. Você não matará meus aliados. Ficou um cara, hein? Não, 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 não. Matei assassino. Magistral. Nice, Nick. Magistral. Não comeu. Ah, eu tô empregado. Jogando que nem um leão. Eu não entendi. Eu sou agressivo, você diz? Agressivo? Nossa, gente. Lions. Lions. Agora eu quero ir com o Sky e Moaha, velho. Sou eu. Olha pra cá, olha pra cá. Ah! Tô ficando. Vai, com calma aí, velho. Quem tá com o Spy? Eu. Nossa, ele mesmo. Ih, mano. Aí o cara já foi fazendo baim barulho e que o Tiranassauro. Ah! Nossa, o Pedro pelo flanco ali, cara. Gasta um inimigo. Mais, mais. Pega ele. Lógico, dando aulas. Aulas de como ser ruim, né? Ai, Nick. Eu dei uma esbarrada monstro em você, irmão. Vai de plantada. Olha os desenhos na parede. É o meu mundo! É que é verdade. Nick, só não morre. Eu fiz meta. Tios, desenho na parede. Patrocina do Sky e Moaha. Ele é quem me ensinou a ser artista. Sou o patrocinador do Pedro. Agora vamos fazer carne. O Sky e Moaha é meu homem de negócio, velho. Olha lá! Acabou as balas, cara. Oh, Pedro. Você também é o homem de negócio de você mesmo. Olha, explodir. Obrigado, obrigado. Eu quero é cumprir só. Loco, tô com o Spike, caralho. Ali, ó. Ali. Inimigo à vista. Tem dois ali, Fitton. Uhum. Você dá conta, doutor? Não tô brincando. Hum, não tô brincando. Ah. Eu tô brincando. O que é isso? Eu tô brincando. Ah, a gente põe a bola. Desculpa. Desculpa. Quem viu esse tiro, digita 1. É um problema. Tem mais um ali. Dois. Nick, só passe. Tem gente que acontece. Só passe. Ah, tá passe. Quero depois. Mentira, volta. Mentira. Bombinho já foi. Ninguém passou no portal, velho. A mina tá indo aí, Pedro. Pode ser que ele dê uma volta pela nossa base. Nossa, no pé! No pé! Mano, vocês viram esses dois tiros? Fala aí. Ah, não vi, mano. Ainda bem que tá gravado, velho. Tá gravado. Pior que foi bonito, velho. O canhar de Aquiles dela, hein, mano. Só pá! Não soma. Pá! Arrancou. Mano, eu tenho que voltar pra eu rir, velho. Pera aí. Vem cá. Desculpa, velho. Não, tô desculpado. Meu homem de negócio. Pensei que você ia falar meu amigo, mas... Tudo bem aqui. Tudo bem, cara. Meu amigo, velho. Eu que ensinei o Fallen, velho. Não, Fallen. Fala. Fallen! 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 Nossa senhora, velho. Eu tô cagado nessa. Mano, pior que você matou o cara cego, Nick. É, mano. Olha a parede. Você viu a parede? Você viu a parede? Tá, tem um cara no ar de sniper. Filho da puta. Eu tô cagado. Isso foi ele vivo ou aliado? Aliado. É o fritão. Não se mete comigo! Esquerdo, esquerdo, esquerdo. Oh, portal, Nick. Atrás de você. Janela, Nick. Atrás de você. Vai vir um cara aí. Na verdade, fica escondido. Espera ele passar, velho. Tem um aqui na tua esquerda. Aqui é assim, ó, a pedra nacional. Tá, no... Tuneuzinho, eu sortei o robozinho. Aqui, ó. Ali, ó. Lá atrás, lá atrás. Quase 700, cara. Oh, tem um cara de câmera. Tem um cara de câmera. Um jogador vivo. Só não morre, só não morre. Ah, já ganhamos, já ganhamos. Noooosssssss. Coração acelerada. A boca mais, velho. Você tem trampo. Escaimo, Arra, Inc. Aqui. Cuidado. Vigiando aqui. Vem comigo. Vem comigo. Cuidado aqui. Tô de olho. Manda cura. Manda cura. Manda cura. Tu blocou. Tu blocou. Vamo fazer a caricatura aqui. Silêncio. Tem que ter uma filha da puta do sniper aqui. Eu vou smoker, velho. Ataque já mirado. Olha, velho. Ah, tio. Mano, olha a play. Não! Mano, tinha dois ali, velho. Que vergonha. Meu Deus do céu, velho. Que vergonha. Ah, mano. Foi quase que desenho. Nossa, eu tenho um tiro no canal. Relaxa, velho. Olha o desempregado como vai. Na minha empresa o cara vai ser VP já, irmão. Mano, espero que sim, João. Eles vão temer. Vira aí, tem fritão. Viu? Falei bom, velho. A gente sabia que dá pra ver de lá essa porra aí. Mano. Coisas que a gente aprende, né, mano? Caralho. O último rodada antes da troca. Vai tudo pro saco depois disso. Vamos gastar. Tô louco. Tô comprando. Tô comprando. Cuidado. Foca no abate. Eu tô me equipando. Eu tô em dinheiro de sobra. Bora bater. Vou no meio. Bora bater. Médico. Médico. Bora bater, sim. Médico. 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 Eu tô com a Spike. Manda um médico. Faça um passo. A cara é minha. Sai daí. Falei. 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 Niki, calma. Tem gente aqui. Tô curtido, velho. Médico. Bota Spike, morreu. Falei. Mano. Meu Deus. Tem um cara na esquerda. Dentro do túnel. Falei. 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 Os caras tão aí, Pedro. É, tem um cara à esquerda. Logo assim. Vou entrar e a gente sai nessa porta. Opa. 2013. Oh, a Neiki logo entra pra esquerda. Aside kan pra direita. Time. Ele pode ta encolpar o cara agora. Cuidado. Ai droga Ai, Snake, esquerda, 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 esquerda. Não, não, dentro da... dentro esquerda. Pega a esquerda. Ai, mano. Tá os dois dentro. Você não matará meus aliados! Relaxa, Ritão, você tem tempo. Ritão, sem pressão, velho. Não se mete comigo! Ela pulou em algum lugar pro alto, viu? Mas essa daí é... É terrestre. Oh, salve, doutor. Troca de lados. Desculpa, eu vou ficar quieto na próxima vez. O cara tá tentando dar frango? Ah, não! De novo, irmão. Ah, mano. Porra. Tá demitido, velho. Que porra é essa? Me respeita, né, velho? Lógico. Eu tô aqui na janela, velho. Perdi os dentes, velho, no tiro na cabeça ali. Ô, Pitoco, vem aqui. Meow. Espera. Meow. Me vai rolar a festa! Meow. Aqui, aqui, aqui. Meu amigo, eu sou... Mano, essa B aí, olha... Não, é... Mano... Pá, pá! Eu errei todos os filhos, cara. Tem mais um cara mal de vida lá atrás. Último jogador. Ah, quase. Ah, tá em mim. Túlio, sem pressão, velho. Túlio, sem pressão, velho. Você vai matar o cara que tá vindo na esquerda aí, ó. Esquerda. Bloqueando visão! Defuso, 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 defuso. Não foi nada. Direito. Mentira. É verdade. Um, dois, quatro. Eu morri, olhando. Fala merda de... Corretazinha que tava... Eu cuido da retaguarda. Só que, tipo, mata a frente. Ô, Flitão, os caras tão te elogiando aqui, velho. Obrigado. Segue no Twitter. Ei. Eu tô... Ah, não. É o segundo round, né? Espectri. Vamo pra cima aqui. Quem é que tá aqui? Eu! Juntos! Peraí, peraí. Cuidado, hein? Tem dois. Cai fora, cai fora. Cai fora, cai fora. Tem todo mundo aí. Ah, Flitão, você me bloqueou! Não! Vem recuando, vem recuando. Tirei sessenta do... Da kill droid start. O cara tá... Away na ba... Ai, fudeu. Tem mais aí, Tony. Só tinha um ali, Piton. Mano... Ah, o cara deu surrender. Eu falei que ele tá demitido. Sai a parede do caralho. Mas tomar no cu não acaba essa parede. Spike plantado. Mano, eu falei que o demitido tava demitido e ele quitou, velho. Não é, velho. Esse é o cara que tem que tomar um bando, cacete. Como é que reporta? Esque. Denunciar. Denunciar. Ai, abandona a nociosidade. E... Trapassa. Exatamente. Trapassa. Demitido. Tá usando a moral... Fala, nota feliz. Vai ganhar não, rapido. Foi. Ai... Tí returnergerinhaевirיתי... Vou L Baltimoreville. Estou ligado ouvido. É que eu sou ruim mesmo, então King. Vai, so… A gente dá... Que dá pra ganhar? O Triton Carregue e o Pedro também, ou... A bench Na base. 9, 6. É. Bora para o 47 7. Nenhum dos meus 3 deu pau ainda, bora comemorar Eu dei surrender pra querer, cara Vou voltar não, salve leak Se vocês quiserem aceitar eu não vou achar ruim não Eu vou comprar só uma... Felitão, eu não gosto da pistola que você vem falar pra comprar Eu não quero que eu vá tomar no meio do seu A Ghost? Eu sou foda Ela é boa, só que se cara tiver de colete tu não mata Eu não acerto nada com ela Eu não compro nada Eu vou ficar ai Ah por que? Os cara atira andando e me acerta Eu atiro parado e erro Inimigo a vista Inimigo a vista Olha esse turma passeando Pelos áreas Aqui ó Eu vou entrar Nossa senhora Você viu? Meu amigo Como é que você deu esse tiro Gravou? Gravei não Quero ver Até mais Estranho, o Pedro não aparece aqui Espectador Boa amigo Entra Nick Dentro do bagulho Vai até... Domingo Carai eu acertei o tiro naquele cara voando Spike plantada Tolio Da o que? E vai planando Que ele não vai te acertar Amor Calma Clutch Adoro essas vozes Como é que dá hippie no youtube Tem que fechar a live Porra Depois quando você fechar você avisa Tá Tava 7, 8, 7... Marca o tempo 6 a 8 Live até terça-feira Sem parar Mano Quanto tempo que foi Pedro? Quanto tempo? 2 horas e 15 Tá 2 horas e 14 Cê olha Abram os céus Mano Tão vindo aqui 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 Mentira velho Que doideira Os caras me atiram andando Eu atiro parado velho E não acerta Meu tiro não acerta Ah tio Cala a boca Ficão é eu e você mano É você na verdade Boa sorte Tipo o que tem que ser? Tão vindo aqui Mata um Spike plantada Mano Ficou então vindo aqui Já tenho Eu vou entrar no portal Ó, óplay Eu vou entrar no portal Eles vão me atirar e sem matar todo mundo Tá pronto? Não Vai vai Viciou saber que eu tô aqui também Nossa filho boa Eu vou fazer barulho Não, to zo Você já fez Pode ir Continua Caralho, correndo e atirando. Ai, esquerda, esquerda! Ai, mano, orra, eu falei! A última acertou dentro da bomba, velho. Ai, ai, olha cada um. Ah, Fritão, pô. Esperava mais de você, não. Mano, vou começar a jogar, velho. De main você não pode esperar nada, mas do Fritão a gente sempre espera o melhor. Espera doendo sempre lá, mano. Deixa eu ir lá na plataforma. Vamos, vamos, vamos. Deixa os ruins no A. Vem, Nick. Fica no B, eu fico no A. Eu tô no A, velho. Eu sou ruim. Não é, não. Eu tô com você, Nick. Mas você é bom. Ah, eu só tô morrendo? Então como é que eu sou bom? Você viu o meu frag? Você viu o meu frag? Fritão, acho que é um A, hein, mano. É que eu não dei a cara aqui agora. Ó, aqui. Uh, aqui. Janela. 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 Porra. Aaaaah. No teste de sniper. Já vai Nick colocando o... Ó a direita, Nick. O cara vai entrar. O cara vai entrar. Nossa. Na esquerda ele tem um também. Na esquerda tem um de sniper. Aí, ó. Quê gole? Vai, vai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Neeeee mm! Boa, Pedrinho! Hashtag KingMil Clutch Hashtag KingMil Hashtag KingMil Amo esbozinho Falei que ia jogar Falei que ia jogar Caralho, invocou mesmo, hein? Você parece o Messi contra o Bayer, velho Vou jogar, pra eles SK King, velho Demolito SK King Chama os caras lá Fala pra me contratar Será que os coreias são bons? Vai todo mundo dançar Nossa, são muitos just pass lá Ah, garoto Tem barulho lá, tem barulho lá Abram os céus Acho que B tá limpo, hein? Pedrinho Quer ir lá? Não sei, acho que eles vão vir pra cá Fica escondido tudo Tá aparecendo Tô só enrolando eles Tem barulho que não há no meio ainda Obrigado pelas dicas Tão vindo Tão vindo Tão vindo Olha o triple aqui do Friton Então eles tão entrando o A? Tão É, pera aí Ah, que legal Mano Mano, só queria dizer Que o meu apoio moral valeu É, eu e o Pedro O Pedro ainda falou dos pastos Eu gostei pra caralho Vai, caiu de foca aqui, meu Fritão Fique, sua vez Vem cá Vai, caiu de foca Cadê o... Nossa, eu quero os verdes, velho Tem para de ver melhor Vamos ser filho da puta, Pedro Vamos ficar aqui dentro esperando os caras Quando ele fizer barulho ele sai Mano, eu ia ficar em cima de um bagulho aqui Pode ir, pode ir Toma cuidado ali Cuidado Obrigado Ó, a jet dele tá aqui, Fritão É, fez barulho Eu que sou a jet dele Tá jogando Ah mano, tem três caras dentro Fone Fameiados Eu entrei Olha esse Pra voltar Tudo Ah não Quebra pra faca isso aí Spike plantado Não Eu queria fazer play Isso Não entrar no caminho Olha como é que ele me viu Eu saí do negócio Ó o turno Eu não vi Não vi Vocês Vento Me mostra onde ir Vento Me mostra onde ir Me mostra onde ir Boca gente Boca gente Não 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 Ah Caralho Pedro Nossa Três tiros, duas kills Nice Foi você? Eu que matei Ai tem mais um Ah mano, que mentira velho Tudo bem, tudo bem Tudo bem Ai meu Deus, ai meu Deus Tudo nas minhas costas E ai gente, você acha que eu dou uma volta ou você acha que eu vou na janela? Ai reto, janela Tem dois ai Eu confio tudo E ai Fitão Me fala como que eu jogo aqui Spike plantada Não, só vai Túlio, sem pressão Pode virar pra direita já que A outra direita Direita invertida Nossa, eu jurava que ele tinha descer lá Porra Mano, vou descer Vou desmai Cara não Eu vou de oidinho velho Foda-se Vou pegar essa Dança Mano, pode deixar velho Hora do show Pode deixar Link vai segurar o assolo Tem um de cada lado Vai lá, vai Fica lá Shhh Slice Nossa senhora O cara veio de Se escutar barulho avisa Barulho no Best Sniper wins É, tão aqui Ah mano, tá bom Ah mano, não acredito que o cara diz Ele sempre é Sunny Não Vai na esquerda Não O que eu faço Olha Olha Foi quase Quase que eu carreguei vocês Isso é verdade Pesado hein Gente Eu penso que eu vou melhorar depois de um dia Mas eu não melhoro nunca Caraca, o Fritão matou tanto velho Eu sei como você se sente cara Tá abaixo da média ainda hein Tá abaixo da média ainda hein, Fritão Sim Que ele é forte A média tá abaixo A média tá quarenta Tá, eu vou jogar mais uma velho Daí eu vou ter que parar que a cabeça tá ó Não, daí a gente vai jogar uma hora de sair dele então É lolzinho, lolzinho Já quer fazer agora a hora de sair dele Pelo menos o Light não paga tanto mico Que bom então Tá bom Enquanto eu preocupo com a imagem dele Mano, acho que ele tá preocupado com a imagem azelada Mano, acho que ele tá preocupado com a imagem azelada Os caras quitaram Beleza, beleza Beleza, mano É Não, isso não significa que você consegue jogar uns oito jogos Porque não é de tiro, não tem tanto barulho agora Não dá, não é pra você tomar barulho Barulho Balulho? É, pode ser Você é velho né Me dá dois segundos Como você pode, quer Você vê o problema não tá sendo o barulho Ó mano, vem cá mano, você quer um cucuruto? Ai Quer né, seu safado Uhum Ok Ó, vocês jogam muito bem velho, vocês podiam me dar uma aula Nossa, tá louco velho Louco Seria eu não falar isso Tere Se preparem para o frio viu Frio? Já chegou A pessoa denuncia recente de um jogador sem conduta Você sabe que não faz frio aqui onde eu moro né Já tem uma penalidade fabricada Eu também recebi esse frio, então foi alguém que a gente baniu O desempregado Ah, deve ser algum tipo da puta Que caiu no nosso arranque Não, mas foi no LoL Foi no LoL Ah Espero que tenha sido desempregado Bom Pedro, ele já tá sofrendo coitado, ele tá desempregado pra caralho Agora foi abandonado Agora foi abandonado Agora foi abandonado Agora ele pode procurar emprego Não, Zira Parei velho Esse trailer volta, chicos Ih, parou Boa mano Não, não Você ia jogar mais uma e fazer a saideira agora Normal e Aran Então que isso Normal não dá Dá Normal, normal, normal 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 não dá velho Blitz do Nexus Normalzeta não dá Não, a gente faz um bem boa A gente faz um tour Normal Blitz e Aran Bora A gente ainda vai arrancar Eu fecho Eu fecho Eu fecho Eu implorei Salve Carlos Opa A casa é enfermeira Que bosta Vem Me chama Me chama Ô Nick Nick Oi Oi Falou pra me chamar? Ah não velho Caraca velho Mas foi boa Foi boa tudo Gostei Ó gente Então Eu tô fazendo stand-up comedy Notuca Toda quinta-feira Nossa Às nove e meia Às nove e meia Eu ia ser improváveis Caraca Eu assistiria Mano, eu assistiria demais E ainda ia rir muito Mesmo que a piada fosse ruim Ô mano Nick Quando voltar tudo Mas pior que eles tão fazendo ainda Fazendo o que meu irmão? O show deles Mano Qual é meu irmão? Que irmão? Cê acha que vai chegar aqui na minha quebrada e falar assim comigo rapá? Cê é lhoco Cê é lhoco Cê é lhoco pra mim Cê é lhoco pra mim Mano Mas deixa eu te perguntar O que cê tá falando? Claro O que cê tá falando? O que cê tá falando? Do que eu tô falando? Do improvável? É os barbichas Pode crer velho Eu topo isso Nossa só vão velho Mano então Ó Nick Ano que vem Formatura Improvável E Shulkars Nossa eu topo Nossa Tipo eu sei que eu não fui convidado domingo Demorou Eron É nóis mano Brigadão aí Valeu Eron Valeu Eron Valeu Eron Seu lindo Valeu Eron Ah não velho É ranked? Mano Não é normal Mano eu sou supe do randle velho Vídeo que eu vou jogar de Yoni velho Boa Tud Tem que treinar Tem que treinar Tem que treinar mano Eu feedo com e eu feedo contra Tem que treinar Verdade Verdade Ah vou tirar Quem que é bom tirar Remekton Remekton É um mundo ótimo tirar Obrigado É É É Ai gente Eu não lembro das runas Eu não me recordo Ah das runas Foi mal Mano Tire Yumi Tire Yumi É É pra eu banir né É verdade Pera aí Ih não deu tempo hein Tá Karma Ó pronto Foi bom Nossa deu tempo Ih tudo Tiraram nossos campeões Puta eu ia de Vlad Se eu banir seu Yasso Caralho Tiraram o Yoni E o Yasso velho Família não tá podendo não Essa família tá foda Não pode não Não pode não Não sei do que eu quero jogar agora Família dos Renegados Ele vai ver com seu main Ah não Tá bom Tá bom Pera aí Eu escolho Rise 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 tá bom Caraca Eu nunca vi tudo de Rise Rise Pro player Build Nossa Singedão Não Pior que Não vai dar certo Cara só faz esse Singed aí mano Oi Saudades desse Singedinho Eu não sei jogar com isso aqui Sabe sim pô Você joga pra cacete É mano Você joga o tempo todo No Ada? É No Ada eu me divirto Nossa Nossa Já sei mano do que que eu vou Nada Vai ter que me aceitar de volta Quem é meu atirador? Porra Tá loucando de novo velho Vocês me odeiam assim? Por que velho? A gente não te odeia cara Olha É uma longa história Uma longa história Eu não tava lá Eu não tava nesse show de talentos Tá bom Que bom Eu não era o guitarrista É E o Pedro não era o baixista Eu não era mesmo Ele era o que? O taxista Exatamente Nossa eu tava muito taxista né velho E o Gutinho tava de pijama velho O Gutinho tava de pijama É o Gutinho É Meu Deus A gente deveria chamar ele pra tocar esses dias né Pedro? É verdade mano Fazer uma live assim Uhum O Nick canta mano O Nick não toca mais bateria É verdade Isso é verdade Ah eu vi o Nick Você achou que eu tava te zoando? Eu não tava te zoando Será tudo que vai vir em Ione? Ah bando do Yahoo Será? 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 Eu acredito velho Ai 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 Por que o cara espera? Yes Beleza Mano a gente acelera tanto os piques velho Por que os caras não faziam o mesmo? Não Não sei velho Mano Vai faltar AP né No nosso time AP só? É claro É claro Pelo menos pensou Pelo menos pensou É mas não consegui evitar Nossa Singed velho Deixa eu ir top Que engraçado eu sou top Calma Pedro Essa piada foi tão gracinha É claro Ninguém joga de Zed hoje em dia não? Mano Não Mano Não Mano Será que se eu for de Irelia da bom? Como que vai? É contra um Singed dá? Pega Ignite Ele foda-se Ignite Eu tava pensando em ir de Nikon mas eu vou de Irelia mesmo Nikon é? Ignite mesmo? É você que manda É você que manda Ah mano é que tipo se eu ficar com o TP eu consigo farmar bem e matar ele e ajudar a equipe Tá ligado? Com cerveja Pedro Estacado Que aqui a gente jogue em ti Estacado Mais contigo Vai deixar seu irmão morrer Meu Deus Ai ai Saudades daquela época da Pen velho Pen Pen Essa é a Saideira? Saideira? Não é a Saideira Naranja Ah tá Ih o gordo safado pegou Ignite lá É um gordo safado mesmo É o Singed Mano o cara ainda pegou a skin mais Essa skin da Irelia ou João? Acho que eu to sem chroma Eu tenho 2 chroma dessa skin Quando teve aquele negócio Sabe quando você pode comprar chroma com a essência azul? Pedro mostrando os peitos é o nome da skin Ah cara O Nick também É verdade E a nossa sociedade é machista Então tudo bem É peitoral Peitoral O Brown também Mas a nossa sociedade é machista Pedro Ah verdade A gente tem que usar isso Tinha me esquecido Falou Gabriel Falou Gabriel É nóis O pessoal indo embora Mano já é meia noite e 15 Tá na hora já Nossa Fez sentido pra caralho Mano A Kalista ta com o nome do Robin Do primeiro Robin Robin Hood É verdade Mano Vou voltar a ler quadrinho Ela é muito bom Nerd Boa Pedro Nerd velho Nerd Você que é nerd Caralho Farpas ao vivo É claro Ele se ofendeu Não é Não eu não me ofendi não Uhum Vou me desescrever aqui Caralho Gente Fala Nick Eu só aceito Stomp Nos cara Nossa então Falou com o time errado Mano O Blitz fica me mandando começar com o Wave Quem começa com o Wave dele Valeu a pena Vai dar Invade? Não Espera Espera Vamos lá E é do Blitz.gg Viu aqueles timer que aparece no vídeo Ah é Fitton? Uhum Então beleza Ah então dei Trash Talk nele de graça É claro que eu sei lutar Eu cresci com 4 irmãos É uma Tristana de Exaust no mid É pra invadir gente É pra invadir ou não é pra invadir? Não Agora eu já me vi Vamos 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 Late Invade pô Ah já fui pro top velho Fitton é um carcos mano É mó bom invadir É mesmo Guardado aqui Fitton Onde? O Singed aqui guardou Nossa ele já cagou Ele está peando com o cara Onde? Vou guardar o teu head É meu amigo Nada fácil Ó uma Tristana aqui Sim Olha os cara velho Live até terça velho Sem parar Nossa Que homem Fio é desafio Pedro Mas esse vídeo tem que chegar a 5 mil likes Não estou só Pedro Oi oi É terça Ah é verdade Ah Gente Estão encerrando o live aqui Valeu Nossa Como que eu errei o Minion Ele não para de me seguir não? Pode ir Pode ir Adeus Boa jungle cara Noice É noice O que tem essa treta aí no mid? O que tem essa treta aí no mid? Já dei ignite nele Para ele ficar esperto Ah ele pegou dois Mais Vamos levar junto essa briga lá pro 4 Tá? E aí gente Morri Ai é aé é Mas corre Felipe Calma, calma Matei Ah tá Beleza Monstro Monstro Aí um o TP vai me ajudar Ó isso Boa pedra E a lane dele ta avançando Melhor ainda Tem que eu jungle dead? Mal ta ali Ele ta sem ignite e sem gust A gente ta ficando Eu andei pelas planícias do Flamengo E fechei nos rios Granados A terra A LIA Veio aqui e ai trouxemos o Exaust Na hora que eu fui pra cima A mina Apareceu Pedra a LIA ta subindo mano Não sei se vai dar boa eu ir ai Vai sim Pedra atrás Calma ai calma ai Calma pra ela Mata Aqui ta guardado viu Vamo puxar aqui ta Puxei demais Tato sobe Você vai pra base agora que eu sei se pegou uma kill Tá pode ser Acho que eu puxei demais De left Mano beleza Bota Lifesteal e pink Eu to de red Eu vou pra cima dele agora Eu vou pra cima dele agora Mais pedrinho Mais tudinho Zen Vem 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 fazer negócio Tô indo meu bom Tô com o mesmo farm que ele A gente ta suave Eita Eita Tem um mano Pior que tem um cara que chama Irelia no chat aqui Você acredita? Tô louco Bot vai 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 E eu não to zoando Mais Solados Mais pedro E eu aqui cuidado ai no pote ta Voltou Tô sem mana vei Como que acabar a mana num jungle Mano você é um cara com ele Bota ali É só que eu to Bota aqui Tulio se eu descer ai da boa Não Sem mana Não no Tulio Sim sim Ah no Tulio sempre da boa Eu dou o pulo pedro só vem Tô indo atrás de você Ah tem pulo? Boa caralho Puta que pariu meu bom Boa caralho Nice pedrinho Puxou ainda velho Mano eu tenho 4 uma velho Life velho Já to muito gigante velho On lane Tô giga Pedir um stomping Os caras estão dando stomping velho Nick missão dada é missão complida E os veremos novamente Roger that, copy that Já sei o res... Mano... Esses caras tão muito lento Ó o peso, ó o peso Eu que criei Isso é verdade, mano Oh, ele tão paz Aquela wave que eu puxei lá Era tudo... Hashtag, parabéns, Fritão Fritão pai, parabéns pelo filho, mano Fico feliz Matou, matou, matou Nossa, Fritão, se eu tivesse ult, hein, mano Puta É, mano, faltou um pouquinho só, velho Mio aqui, cuidado aí Que elo que é esse, cara? Deixa eu ver Nenhum elo, é normal game Talia, platina Tristana, diamante A... Kalista não tem elo E o brown, prata 2 Ah, tem flash aqui no mid Ah, eu não comprei pink, velho Cara, eu tô de outro, se alguém quiser pular no pescoço de alguém Mano, Kalista, Kalista aqui, ó Luta, 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 Fitão Ah, não Eu fiz merda, eu fiz merda, velho Foi mal Relaxa, velho Eu achei que ia conseguir resetar antes, velho O quê? Ok Eles são exaustes Minha classe favorita? Como assim? A terceira série A terceira série Oitava série foi legal, velho A terceira série A terceira série A terceira série Tá quase morta aqui, viu Tô quase morrendo pra jungle Calma Quer que ele te ajude Kaita, Fritão, você tá parado, porra Tô cansado já de kaitar, meu bom, você não tá entendendo Puta que pariu Tô com 2k já Tô cansado Ih, gente Muito bom, velho Mano, se o pau mata os dois, velho Tá Vai! Ah, não Ah, não Ah, não Ah, mano, eu gosto de ADC, velho Mas prefiro jogar no top, né Mano, ultimamente sim, mano O que é? O que é? Ó a sua cria, Lini Minha cria? É, só ADC, pô Pedro, cê dá dive nela, tá? Será, mano? Com os 5 stacks cê dá, mano Ah, melhor não, agora não Mano, eu vou virar nos dois Mio Mio aqui, Pedro, cuidado 30 pra ult Ah, fica Thalia tá top Tá, tá morto Tristan talvez vai subir, velho Não, Tristan tá aqui, mano Ah, achei que ela tava querendo subir, mas ela falou, né Não vou Bom, levei a Thalia, pelo menos Ai, eu tô sozinho, velho Nossa, o 5G tá dive live, velho Tá live Bom, tá morto aqui Ou Pior que o cara tá levando todas as minhas barricadas Só aqui, mano Isso ainda não terminou Ainda nem começamos Boa, Túlio, valeu, mano Boa, Túlio, boa, Túlio Mas eu sou mesmo, obrigado, Pedro É nóis Ai, ai Agora que eu queria ser uma Tristana, viu, mano Não cause mal a ninguém Não cause mal a ninguém Não cause mal a ninguém Bom, bom Filho da puta A Thalia A Thalia tá aqui no Mint A Thalia tá aqui no Mint Porra, pro Fritão cê fala mesmo, né, Pedrão Fala Porque o Fritão vai comigo pra Disney ano que vem Ah, e eu não Cê nem me convidou Mano, o Fritão, quanto tempo que ele tá combinado Convidou, velho Não, o Nick eu sei que vai, mano O Nick já tá combinado Que louco, velho Tadinho do Túlio, velho Não, o Fritão falou Mano, seria muito louco se o Túlio fosse também Ai cê falou É, o Fritão, né, mano Eu, Pedro, não falei nada Eu concordei com o Fritão, então Nossa, caramba Nossa, velho Ah não, mano Ai eu tô lixando, velho Eu tô lixando, é foda Vamos lá, Pedro Dá pra matar esse cara? Dá Ô, cacete Tem uma falinha aqui Então Morreu Mano Esse boneco é muito esquisito O cara tomou um couro Ele fechou um item É É O cara ainda farmou minha Wii Solado Ih, gente, tô virando Unibon, hein Então mata o seguinte Tá Caralho Não, 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 volta pra lá, filho da puta Foi, Malfton Foi, Malfton Eu esperei muito pra ir pra cima dele, velho Não Pô, o dano é esse, velho O cara dá mais dano Ele tá com zero de MR, né É, também Zero Eu tô... De ult, gente Se alguém for lutar, por favor, avisa que eu preciso pegar um zetaque Se alguém for lutar, por favor, avisa que eu preciso pegar um zetaque Sim de joinha, exatamente, velho Isso 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 Mano, será que eu consigo levar uma barricada pelo menos? Consegue, Pedro Eu acredito em você Levei Como a primeira vez Se o Paulo der pra mais um até Vou ter pra você Devei Não, vamo, vamo Nããããããããããããã Ele vai levar toda, mas... Não vai não Ele vai levar toda, mas... Tô na hora Não vai não Tô na hora Eu tô aí de novo mano Tá lá o brown aqui O brown é o Vardok Mata o canhão e pula nele Acho que eu to muito louco Em 10 segundos eu mato a Tristana aqui Mano, não consigo chegar Não vai matar Mano, eu morri antes da minha ult cair Cipa Noooossa Ah, velho Porra, eu fui puto pra cima Fiquei parado Aí me deu 950 de dano parado nessa porra Ai Nossa senhora Mas tem uma ult na Tristana falando Fritão ultou e eu vou dar live Tipo, Fritão ultou Mano Ai Pedro Nossa God Desligado tudo Volta para o centro Ah, viu? Eu te loti uma Hahahaha 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 Vamos, Fritão O bot caiu Beleza Beleza Fiquei Hahahaha Hahahaha Ah velho Ah velho Que merda Que boneco La mierda Esta atacando Eu vou ter que fazer corta cu da velho Sim, é uma boa, velho. MR. Já fiz a bota, tá bom já. Mas, porque vai entrar isso aqui, ó. Sim, velho. Na verdade, não tem muito o que fazer, tá ligado? Bom, o top caiu também. Hum, foi quase. Eu tô indo aí no bot, hein, Nick. Vamo, vamo, vamo. Vai, Nick. Vai, Nick. Não tenha medo, não. Posso segurar, Pedro? Mano, pode formar isso aí, de boa, né. Pode, vai entrando a tua Dino. Siga de minhas costas, é. Ah, eu já fiz tudo, ó, Dino. Ah, vou tentar pegar o mid ali, tudo. Pegue, pegue lá o... Boa. Por que que o Dino tá pingando ali, mano? Cê tá louco? Vou colocar uma ward aqui. Vou dar outra vez. Vai na frente, vai na frente, vai na frente. Ok, vamo puxar. Corta a cura, eu preciso de corta a cura. Ah, por causa do... Só deixa, só deixa, a gente faz um drag. Estou indo, estou indo. Tá de boa, eu acho, mano. Estou indo igual. Boa, caralho. Vou levar o bot. Vem pra baixo, vem pra baixo. Chegou. Vem pra baixo. Então mano, realmente não vá atrás do Cine. Tá todo mundo aí? Tá, vou levar o bot então. Dá, mas acho que eles não aguentam. Ah, tem uma Kalista aqui. Deixa eu vazar. O Brawl tá descendo, ó. Não, tô descendo. Cê acha que cê consegue pegar ela, né? Talvez. Ah, velho. Descenta pra ultima. Túlio, vem pra cima se precisar. Eu vou segurar o top lá, velho. Nossa, ela matou os dois, ó. Só sai, velho. É, tem só um vale, hein. Tem dois aqui, ó. O cara ainda fica... Nossa, ih. Aí o Fritão é lindo demais, ó. Fritza aqui. Ah, eles estão levando tudo mesmo. É, eles vão dar... É. Não mato mais. Mano, eu errei tudo, velho. Ah, eu vou correr alto. Não vi, mais bad. Pera aí, deixa eu levar aqui. Aí eu vou botar. Mano, eu UTEI certo e eu dei o Q no errado, velho. Ficou de ultimo 10, velho. Mano, pior que dá pra ganhar isso aqui de boa, velho. A gente que não tá encaixando direito. É, mano, é fight com esse... Tô bem forte, eu tô bem forte. Não deixa cair, Jim. Porra, meu amigo. Mas pinga, pinga. Eu peguei em mim, sem querer. Hehehehe. Ai, ai. Eita, p***. Eita, p***. Mano, o Gudin... Mano, o Gudin... Eita, p***. Queriam nossa magia? Agora vão pagar com suas vidas. Vou lá no bot. Mano, vamo, vamo. Eu vou voltar, eu vou voltar, cuidado. Eu vou voltar, eu vou voltar. Não voltei. Eu morri mesmo, o fritão. Ixi. Tá nice. Tá nice, double kill pro frito. Quer tentar pegar esse singe de Nick? Vai. Nice, fritão. Ah, velho. Tá brincando, velho. Caralho. Esse barulho dele é tipo o barulho da Cassiopeia, tá ligado, Nick? Não deixa você se movimentar. Uhum. Eu não posso usar meu Q, senão eu te ia matar doido. 3 level top 8? Ah, eu levo. Top E aí? Sacos. Mano, eu fechei E, velho. Agora, se eu tivesse de E ali, fritão. Pfff. Pfff. Tô zoando. Mano, ia tá... Nice, velho. Boa, Nuno. A beca puta aqui, palha. É muito ruim quando isso acontece. Você vai dar um sermão no... Ih, velho. Aí azedou. Não pode. Ih, velho. Aí. Aí estamos jogando o que sabemos, hein, Nick? Fala aí. Ah. Fala tu. Tu. Tá normal, tá normal. Tirar a pink aqui. É o sono já, velho. Puta merda. Sim, mano. O cara tomou um Q, fechou um item. Mano, isso que eu não entendo, velho. Matei ele 3 vezes no top, ele fechou um item e ele virou... Pô, não mata mais ele. Não. Não. Ó, morreu. Eu vou segurar, é? Eu tô indo aí, Nick. Pera, ele é o meu top. Acho que o Singlet pode estar no... Baron? Não. 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 Pedro. Não entra, não entra. Tá todo mundo aí. Puta merda. Nossa, que dano é esse? Ele tá ali, velho. Ele tá ali, velho. Ó, arrependo. Morri, velho. Mais um tapo. Tô de ultimo. Tô de ultimo. Só luta. Tô de ultimo. Eu não consigo pegar... É. Vou pegar. Tem drag. É deles, mano. É nada, mano. Tem. A Thalia tá morto? Vamo lá. Vai. Mas vai direto. Mano, eu tô muito forte. Vou no top e eu tenho TP, mano. Olha aí, esse buné. A gente vai pegar eles aqui, ó. O Singlet tá aí. Guard. Já tem aqui, Pedro. Tem, tem. É voltagem. Tem. Puta, o cara me errou. O cara me slow. Ah, sério? Isso, mano. Isso daí foi cagado, velho. Ela já... Ah, eu moro pra Kalista, tá. Eu vou levar o mid, então. Puta, que pariu. Vamo vazar. Pre-vi. Consível. Não, deixa. Corre, viu. Corre, viu. Uma vira, viu. Agora corre de novo. É. Não sei, velho. O rabadão vai dar um tapo pro meu R. Ah, mano. Trinity é melhor pela mobilidade. Não dá mais pra tentar sair do Singlet. Vou começar a luta com o R. Não sei. Ai, ai. Ai, ai. E aí, Túlio. O que você tá achando do Ione? Cara... Ionocê... Não, mentira. É muito legal, velho. É muito legal. Só isso. Uhum. Tá bom. Top. Ele é bem forte, né? Ele entra, sai... É isso. Parece um... Coito. Um coito? Parecendo o Sheldon no Big Bang Theory falando. Obrigado. Sai no bot? Você tem TP? Eu vou, vou, vou. Não tenho, velho. Eu dei TP aquela hora no DG ali. Chul, nossa. Que a gente... A gente pegou falando nisso? Não, né? Eles tinham terminado antes de a gente chegar. Tô indo, top. 3 bot, 3 bot. Então eu vou levar aqui. Levar e sair. A gente vai... Vai cair aqui. Oh, oh. Tô... Tô subindo, velho. Nick, só vem pra cá. Pedro, eu acho que vocês tem que... Me ajudar aqui. Eu tenho ult, mano. Se você acertar alguma ult deles é uma coisa vista. Boa. Eu pego, hein. Calma, Pedro. Ai, filho da puta. Nossa, nice, Pedro. Ah, não. Tô indo pro top. Que merda. Aí eu joguei totalmente errado. Lacaquita e tacou. Tem head deles aí, Pedro? Acho que não, mano. Eu tô aqui, velho. A gente não mata ele não. Você tá ligado, né? Túlio, ele tá indo aí. Eu só falei que eu tô aqui. Ai, desculpa. Gente, eu tô bem meado. Eu vou vazar. Ai. Nossa, eu quase morri porque bugou meu mouse. Nick, vamos virar? Você que sobe. Me deu quase, velho. Meu, prazer ruim. Morri. Nice, Nick, caralho. Nossa, mano. Que merda de game esse, hein? Nossa. Então, vamos pegar os caras ali. Eu tenho ult. Eu não tenho, mano. E daí, mano? Você é um carasso. Redenção, velho. Agora a gente não morre. Aí, emocionado. É diamante mesmo? É diamante. Tem uma ward aqui. Se alguém tiver pra tirar ward, eu falaria. DG, DG, DG. 5 segundos. A ult. Tô indo. Eu tenho ozônios na base. Mano. Acho que a gente tinha que ir direto DG, mano. É, pô. É, eles já... Eles já tão aqui, velho. O simbide tá ali, né, mano. Esquece se ele... Plante que derruba. Mano, eu ulto, velho. Vocês vão... Vai entrar? Não vai? Sim, sim. Vamos ultar. Não sei. Acho que tá horrível pra gente entrar agora. É só um Ione, velho. Então vambora. O ult acertar em Skinkle. Tô tentando ver. É meio lento esse negócio aqui. Mano, tem uma tristana venda em mim aqui. É isso mesmo? Então vem lá. Tão ataca. Dinbaron, velho. Na amor de Deus. Cão ataca. Tem uma... Mãe. O cara tá parando pra fazer aranguia. Meu amigo, esse dinho aí é pro. Né. Não quero tacakar mãe não. o fritão foi embora eu vou no bot ali vai lá vai com Deus bom eu e o Nick conseguimos pegar o Baron também então ta bom safezada o cara começou a fazer MR lá tem falta cara eles estão com muita dando mágico precisa de corta cura? acho que não né mano tem um Singh de lá que não para de se curar velho sério? é por causa do da runa conquistador acho que a Tristana ta descendo vou fazer vou fazer vou fazer redestruído ver se fica bom eu acho que eu não consigo fazer side não desgura não desgura tem Ignite pra esse Singh de me deixa puxar top ai fica 3 no Pedro vai bot você é só lá? fritão você tem que ficar com Pedro me deixa solo me deixa solo que eu sou bem suave você ganha do Singh de ganha né tudo abram a brecha e elas tomaram o reino todo cuidado você saiu? sai 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 eu só ia guardar eu só ia guardar o Singh de com o Baron ele não mata nem os Minion é ótimo tem muita pressão que a gente bota tem muita pressão que a gente bota tem que ver a Kalista aqui tem que ver a Kalista aqui olha a tensão nas costas to subindo ela vai se matar na base vai tentar dar a base vai dar ah ela vai tentar levar o NiB mesmo voa tudo matei os dois aqui se pá a Kalista chegou a mina chegou isso Tulio eu posso soltar se tu for virar mano o E do Tulio o W sei lá mano deu um tapa Natalia você mata Tulio caraca matou monstro velho mano o Ione é muito roubado velho dança da morte é o nome na verdade Riot fazendo bonecos 200 anos valeu fritão ih é verdade eu não esqueci disso o que? o Minion canhão ganha 500 de range é não chega mais nada GG uh não fiz surrender top surrender surrender nossa dores de cabeça do fritão até passou agora joguei mal pra caramba vou honrar o Tulio pela ultima play eu não vi mas parece que foi legal se não fosse a ult do fritão mano não teria nada não teria nada aqui no blitz tava falando que o Tulio foi o MVP o fritão é o segundo e eu fui o oitavo o que o que? você ficou em nono quem foi pior do que eu? ah estou instando que foi pior do que eu? mano sai dele agora vocês querem arão ou britos? mano vocês que sabem arão ou arão arão você cai pro campeão bom arão senão o outro arão? que porra de ivern série 1 meu deus moleque pedro foi você que falou outro dia que você fez um macarrão com molho de linguiça tomate de linguiça mano sim fiz macarrão integral com frango já estragou frango carai como é que é? frango desfiado frango ao molho de tomate e brócolis iiii Nick bugou ai? não ah então bugou aqui nem mudou o modo eu tava achando estranho deixa eu relogar molho de calabresa que ta muito bom nossa macarrão com açucar ao molho de calabresa mano eu coloquei um pouquinho de açucar pra tirar a acidez do tomate olha esse tudo é isso ai é isso ai não é ketchup quente que vocês botam não? eu cozinhei um macarrão chamado miojo e meti um ketchupão ali em cima como é que é? sensacional nova marca ai brand ketchupão você compra um e ganha uma sei la vou parar de falar por aqui vou parar de falar por aqui e ganha uma linguiça e ganha uma linguiça e ganha uma linguiça de certo modo não ta errado mordo? é que eu sou do interior né son eita e trem bom me chama ai me chama ai vem de chupa ai chupa ai pode ser também o pistola já só vem o flitão o microsoft flight lá saiu hoje né é é aquele simulador né nossa mano já posso instalar vou instalar o bom é que eu tenho gamepass eu não preciso comprar só tá me antes os trãs poderosos lindos milhos e vencem e o mundo ilumina e o mundo ilumina e o mundo ilumina sei que você vai gostar opa morde kaiser humm leona não manjo hein humm cachopeia não manjo hein humm dinho eu não manjo nossa liga o flitão ta com meu main ficarão vermelhos pode ficar com ele vocês escolhem vlad ou malphine pode ficar com ele na verdade eu vou de vlad que eu gosto pra caramba quem vai pegar o yoni mesmo acho que não mano sério? ok posso abrir o jogo sem que ele boa pedro e o e o e o e o e o realzinho ah é real isso ah não vai dar tempo coloca qualquer merda 4 3 2 ai mano que que ta fofo ah não pai de família total ai que delicia não nossa o flitão até chorou velho ah ah não foi tão ruim né mas tá bom os talentos vou dar uma beiçada no tá eu estou salivando aqui elas podem voar ione com catar nossa ione com catar não nossa ione com catar ione com catar cara não foi mano e já guardei na geladeira senão moleque esse macarrão vai embora hoje ah mano dormir de buchinho cheio faz mal velho é então por isso que eu só dei uma garfada dá mais pesadelo e engorda mais também sim por isso que eu só dei uma garfada peguei o equivalente a 250 grãos de massa ai você vai ver a garfada do túlio né tipo aquele negócio de puxar grama tá ligado mano como você sabe né mano eu te conheço como você sabe 15 anos de estrada aí e não me chamou pra Disney né e não me chamou pra Disney né tu quer ir pra Disney o que? quer ir pra Disney agora? você acha que agora quero sim mano eu quero ah então bora não agora tá ruim velho metade dos brinquedos tá fechado não é só por isso né Pedro que a gente não vai pra Disney agora é mano o dólar tá alto tá nada velho não tá nada só tá 40 aquela porra quem me quer quem me quer um dólar compra 15 barris de petróleo no Brasil tá ligado é que é barris barris né barris 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 ah mano o que você quis ver na real será que você vem comigo? noooossss e agora tchau olha vem mesmo tomei dano pra caralho mas imagina late game isso mano mas incrível relax né que precisa curar agora não porque coitado uma cura tua é toda mana eita ele vai vir eu vou flechar hein não flechei e se iso uff 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 qual que é a brisa dessa habilidade mano? eu vou ai todo ele dá dano ai depois de um tempo ele volta e dá todo dano que ele deu é uma porcentagem né é tipo uma ult do Zednik só que bem mais fraca assim eu dou o E eu deixo o meu espirito o meu corpo pra trás e eu assumo a forma espiritual ai eu vou uff 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 eu só estou dando ali cara eu vou parar de fazer isso éoss uff 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 cê viu isso o Riisley me parou e tacou a habilidade como se eu estivesse andando isso ai é hack né mano eu vou dai lente game a galera que vai vir comigo a gente v vai me dar penita p dashboard pô de opção mano esse que vadi mog Rome é roubado mano em quem eu fico morre velho, isso é muito triste ta fazendo bem seu trabalho é uma maldição cara caraca que eu não conheço salve Juan pô tem gente entrando na bora velho tem mano os cara mesmo Pedro é? a gente ta em live mas é a ultima partida tudo de partida tudo de partida se prepare essa ideira tem que sair com vitória é essa é a lei então já não gostou de ouvir isso a gente ta cagando pra ouvir que tu? a gente ta cagando pra ouvir o modo risco que caramba nice deu boa desceu não se comunica ai mano que isso cara a gente é um time ou que? o cara ta quase dormindo não deu com som to com dor de cabeça mano você quer uma massagem na sua cabeça mas eu faço uma outra para trás pô eu to de ult eu vou pegar, peguei ai sim mano minha ult não saiu mano eles são de exaustes no mb mobile legends ah tá no mb queria poção de mana velho esse jogo é nosso mas é nosso mesmo saudade de poção de mana pra caralho Todo dia não sentia um diferente, cara. Vem, hein? Faz umas 15 seasons que não tem mais essa poção. Wings. Ah, já. Ei! Pode ser legal, foi legal. Foi mais, foi mais. De coração. Nossa. Boa. Ah. Tá bom, tá bom. Mano, quem eu entro morre, velho. Oh, você já jogou o Mobile Legends aí? Ai! Mas Mobile Legends não é a mesma coisa que LoL Mobile. Ah, não. Ele tá falando aqui que o Aran lá chama Modo Richa, velho. Modo Richa? Ah, mas o Mobile Legends é outro jogo, né? Não é o LoL, não. Sim. Ah, é verdade, velho. Então, calma. Mobile Legends é o que a Riot processou, ou não? É. Tá. Daí eles mudaram tudo. Eu vou pegar aquela tapa, foda. Caralho. Caralho. Guarda a saúde aí, 20 segundinhos e você acerta, mano. Ah, eu tô ligado. Você junta todo mundo e eu fico olhando. Ok. Eu pensei que você ia falar que você ia gritar. Ah, tu, um golho. Tu. Errando. 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 É tipo um LoL só porque o celular. É. É, eu tô ligado que esse Mobile Legends tomou uns não sei quantos processos lá da Riot. Vai, Fito. Vá, Fito. Vá, Fito. Vá, Fito. Vá, Fito. Fica 5 segundos. Ih, cara. Nossa, a gente não matou nenhum, velho. Meu Deus. Faltando dano, eu acho. Tá um pouquinho. Ah, eu não manjo nada. Que leve assim. Mano do céu, velho. AP, AP, AP. 3 itens. 2, 2. 2 itens já dá pra brincar. 2 zonas só. Fazer isso, será que essa passou? Vou de redenção, velho. Tá honrando. Tchau, gente. Ai, você toma um dano, meu amigo. Pois é, mano. Ah, não sei o que falta é. Ah, Manic é o famoso quadro kill, então. Ai, 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 ai. Ah, esses cara tem uma foto lá também, né? Eu não quero mais ir lá, não. Hum? Agora eu quero. Hum, perdi ainda. Liga, adivai, liga. O que é um deus. Ah, agora o Nick não voltou. Agora o Nick não voltou. É. What the fuck? Ih, morri. Nossa, o Nick igual a deus. Vem o Nick. Vem o Nick. Vem o Nick. Vem o Nick. Não enquanto o Nick estiver com você. Chupou! Ah. Foi quase, mano. Foi quase. Pritão, 15 segundos, hein? 15 segundos. Espera. Sim. Vai no túlio, Nick. Ah, o Nick vai ter... 20 segundos aí. 20 segundos aí. A gente vai ter que ir, mano? Ah, não. A gente espera o ult do Nick. Caraca. Quanto, Nick? 12 segundos. 10 segundos. Ah, nossa. 7 segundos. 2 segundos mais rápido da história. 2 segundos. Tá preparado. Ih, cara. Tô pensando bem. Você foi lá pra puta que pariu, né? Não, não. Aí foda-se. O problema foi que o Nick ultou e eu voltei. Tipo, acabou o tempo, tá ligado? É, mas eu consegui flechar e ultar pra chegar perto, tá ligado? Foda-se. Nossa. Eu vou dar dive nessa zona, hein? Foda-se. Foda-se. Falou-se ou não. Meu amigo. Cada um tomou um pouquinho do dano ali, ó. Tá todo mundo mirando. Não, não tenho. Pega a vida. Foda-se. Drip King, velho. Foda-se. Foda-se. Ah, tá bom. Foda-se. 40 segundos, quer dizer, 9. 59. Se pá, a próxima vez, né? Você fica no Pedrin. E aí é boa. É, acho que é melhor. A gente entra junto com todo mundo e o Nick vai pro Pedro. O Nick vai pro lado. Meu amigo. Cá, deixa eu me matar, velho. Vai tomar no cu. A mina tá danosa, hein? Pegou e segue hein. Sai o quê, velho? O que demora pra caralho pra sair dessa merda? Merda Meu amigo, essa galera Nossa, velho Me respeita, mano Então vai voltar com o Kicks Quatro segundos O início do Moral Quanto que cê tá, Nick? Cinco segundos Morreu Morreu porque Deus não quis Ah, Tulio, só cuida que cê vai muito longe Uhum, tô ligado Só vai Eu não peguei ninguém Mas o Fritão pegou O Fritão pegou e enchei Ai, ai Vai, Pedro, não para Para naquele cara Ah, velho Boa, Tulio Boa, Tulio Mano, essa Carissa me dá só um auto-ataque e um eu quase morro Mano Eu não sei se é tão bom, Nick, comigo porque os caras me param toda hora É então Nick Eu tinha que sair Vai, 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 vai 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 Eita Eu tenho que escolher em que eu tá, mano Mas Não tá dando muito Vai, vai Vai Pra." Pássio 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 Simplificado Simplificado Jesus Eu sou o Mote Kaiser da vida Porra Ah é, ela lutou velho, aqui filha da puta Nick Ela flechou no... Nice Viramos hein? Viramos 15 pra ult Eu vou lá, mas não venham comigo, Nick, entre em mim Show, te ganho Eita, cara O Nick voltou pelo menos De certo modo deu bom De certo De certo, não deu tanto bom não Nick, eu vou me matar Tá bom, eu preciso morrer também Nice demais Caralho Não vai morrer aqui não Morreu Vai Nick Crita Nick Flash aí o cara morre assim, famoso Flash para dar dano Vamos ver esse pato aqui Não Nice demais Até que foi facinho Até que foi facinho Eu tô legal assim Vamos levar juntos essa briga lá pro quarto Nossa Eu não quero que eu tô dormindo Eu tô com o Fritão Nossa, ó Nice, Pedrinho Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá muito forte Meu Deus, cai seu pé Faz alguma coisa, né Ih, Ih Vai Fritão Vai Fritão, mata Au, 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 au Voa tudo Au, au, au Vem cá Fritão Ai Quatro pra ult Eu lutei lá no combo com o Pedro Então pode ir sem mim Quer dizer, eu vou... Não, tá verde o negócio aqui Eu vou junto, né Se a Zoe acertar o soninho ali, eu vou pra cima Não acertou, né Tá bom? Nossa, Nick, já me deixou full life, mano, obrigado Cuidado, cara Ai Tá susto Ela não é louca Ah, mano Tá uma bossa isso, né Hum Querem esperar mesmo hoje? Tipo, 23 Ou nem Vamos esperar O Pedro... O Pedro tem ult já, mano Voltou agora É? Fazinha Deixa eu... Deixa eu esperar um pouquinho de vidro Eu vou dar um daninho, né Tá susto já Vai com o futuro Mano, tem ult 5 eu vou, velho Pronto, tá pronto Ult pronta também Bora? Eu vou em quem? É, não vou no Pedro Ó, lutei Deu nice, hein Que combo, hein Que combo, hein Ai, Cachopeia, porra Tô no meio do caminho, velho Que raiva Cachopeia, é um alto ataque, filha Deu nice, deu nice My life like My life like Uuuuua Ó, Nick My life like My life like O que é isso, mano? O cara errou o Pedro com jeito ali Tu que é um deus, na verdade Não é um deus Nice, mafô Ih, não morreu Ó lá, mano Vlad Yuno é escroto, late game, velho Ai, medo É escroto Nick, eu tô correndo, velho Não para Não para Não para Não para Caroto Boa, Nick Entra, Nick Sim Vou entrar em ninguém Mano, que play, velho A gente ainda matou, velho Hahahaha Paran Tô sem mana nem nada Hahahaha É de boa Tô chegante Loucura, loucura Não Te colho, Arthur Eu tenho ulti em cinco Ah, eu juntei ainda, matou, não, não matou Rasgugudinha, meu cu, meu cu Nossa, meu Tony Ele tomou dois mísseis no cu ao mesmo tempo Não era eu, era Cachopé A Cachopé tomou dois mísseis no cu ao mesmo tempo É, não fica tão legal quando é a Cachopé se furou o Tulio Não, tô ligado Nossa, tu tá bom sonho Tchau Pô, a Jin já volta Ai, peraí, Tulio, eu tenho redenção Peraí, chega aí Ai, ai, ai A Jinx fez corta cura pro Pedrinho Doze pra ult Por que esses milhões tão aí? Porque ele vai na ult do Ryze Ah 3 pra ult Nick, guarda aí, Nick, guarda aí que eu vou puto lá Mano, eu vou só na Jinx Mining kills Ó, eu vou pra soma, não sei Uhuhuhuhu Bom, deu boa, deu boa Faz GG, hein VG Vitória do King Channel Tim, Tim Mano, eu vou ultar a Jinx, velho Vamos ver o potencial desse Nossa Ah Nem fudendo que ela usou a toranha pro outro lado Ah, mano Um segundo pulzou, né, velho Dois segundos Foda-se Foda-se, eu tô dentro da fonte mesmo Nossa Quase, mano Fichou O cara te pegou na bolha ali, velho Nossa, quase Foda-se 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 Vai, si, Nick Hahahaha Predict Ele que deu um predict Foda-se pra ir pro highlight, hein, mano Tá na live, tá na live Yeah Manda uma mensagem pros seus telepersitutadores Eu acho que meus primeiros espectadores estão dormindo já, velho, na frente do PC Tá acabando, pê, vai faltar pouco Ah, vou esperar 30 de gold aqui, tá, gente? Beleza, eu ia esperar 300 de 603 Eu acho que eu vou pular lá e me matar É, Nick, que eu só quero pegar gold, mano Não, pode dizer, eu tô com 2.600 Nossa, certo ou foi? Nossa, ele me parou no meio do W É, acho que perdemos o jogo Não, calma, calma que eu tô seguindo Perdemos o jogo? Não, tem 2.600 Perdemos o jogo A Jinx, é, aí, ó A Jinx não se tapa lá Isso, para o Ryze É, porque a Jinx não vai estourar até o p... Ué, gente O que que houve? Nossa, mano Tudo isso eu volto agora Eu só queria... Nossa, a gente perdeu, que medo Eu não acredito nisso, velho Ai, que merda, velho Troll total, velho É só com vitória que sai? Hum? É só com vitória que sai? Blitz, né, mano Que é 5 minutos do jogo Ah, é verdade É... Blitz Yeah Vou honrar o Nick Porque ele ainda Porque ele ainda, depois de tantas derrotas Está com a energia lá em cima Isso... Isso emociona Não, isso é uma energia lá em cima, velho O que? O que? É uma rola, tá? Hã? Ele tá... Oi? Uhum Você sabe o que é É isso mesmo Nicky Uhum Sabe o que é Mano, pera, pera Na moral que eu quero o lane Pera aí, pera aí Ah, velho Você sabe o que é O que que você quer? Então já colocamos o jungle Você vai cair lane Ah, então tá Tá bom O Pedro me entende Boa Nicky Boa Nicky Boa Nicky Boa Nicky Do... Yumi Yoni? Nossa Nesse modo aqui ainda Yomi? Famoso... Yomi? Yomi Fuck you Nossa, que canal foda Do... E o anime Quero replay, mano Quero replay daquela jogada O Pedro hein 2 E... 2 e... 2 e... Cetei aquele tiro, meu bo... 2 horas e 14, Fritão Fiquei pedaços todo King Channel, vamo ver Se dá pra voltar As vezes dá pra voltar Eu acho que dá sim Dá sim, mano Quantas horas? 12 e 14 isso aqui fica negativo menos 13 e 37 pra 12 e 14 vai dar? ou 12 e 13, entre 12 e 13 e 12 1 hora e 25 meu deus, não acho a partida 6 a 8, era isso? é, caralho, eu cliquei em cima do bagulho 2 2 e 14 foda-se, fiquei com preguiça de fazer conta pedrinho 6 a 9, quanto que tava esse jogo foi nesse round aí acepta tô com a arma certa só espera 6 a 9 você tá nervoso? olha meu chunk proteja o sonaca escolhe meu chunk vai do que você quiser é que eu não sei do que eu quero eu banei a Yoni ah, eu banei a sua não vai ter Yoni nessa aí se eu não jogar a Yoni não, tudo bem acho justo não, não faz sempre que eu não jogo de Kaisa acho que eu vou de Kaisinha boa kkkk 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 vc deixa eu pensar aqui no que eu vou não, acho que eu vou de Timo, velho nossa, Timo é bom, hein Timo lá na praia, velho saudades, Timo saudades, Timo então, você vai porra, tenho que escolher isso ainda ah, sei lá, mano gente, vou dar um midiare já vim que milha que milha não, de Katelyn Katelyn jungle cara, que raiva isso mano quanto isso aqui? 6 a 7 não e a gente reportou o cara o Pedro morreu ali é um round que o Pedro morre lá é um round que o Pedro morre lá é um round que você morre no início, velho cadê essa porra? e aquele round que você matou os quatro foi antes ou depois? eu matei os quatro? é, que tu matou os três e daí defusou a bomba foi depois, né? foi depois, né? puta que pariu gente, tudo bem? nada, senhora nada, senhora eu queria puxar um coro aqui e ver se vocês me acompanham oh, happy day oh, happy day vamos ver outro vamos ver outro acabou não sei mais foi muito interessante isso eu cantando eu cantando eu cantando no 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 burro 4 na velho tá tá em 86 eu lembro do sanitarium Nossa, velho, o Bjork encaixa perfeito, velho Sim, mano, muito bom Caralho, já achei Menos, só uma hora e vinte Nossa Nossa, eu demorei Demorei muito pra tirar a maconha Eu resolvi atirar Entendi Se você jogar de Catarina, não sei, velho Senhor Coringa, não sei jogar Sabe sim, Pedro Sabe jogar num pica, porra Sabe sim Sabe jogar num pica, Pedro Caralho Como é que eu copio O King é o único cara É o único jogador Que é main Que é main todos Eu sou main low, velho Main low Por isso que ele passou pro Valorante e virou main também Exato O Pedro é main Naruto Main low Main Mario Kart de dois Nossa, saudades daquele Mario Kart, velho Aquele Mario Kart eu desci o cacete em todo mundo, velho Vai tomar Nossa, Pedro Pior que era a minha mãe tava jogando Eu via, você tava sem a calça, descendo o cacete em mim Então É Santa mãe do céu Tempos Mentira Mano, eu e o Jonas aquela vez do sítio do Nick Nossa Ganhamos todas as corridas Tô indo por aqui, ó Lembra que tinha uma Uma ordem de acordar no nosso Sim, era o Nick, eu, você Ah, não, era o Fabinho e eu Fica escondido É, isso Vou fingir que sou eu Esse parque ele sabe, cara Oi E aí, Flitinho Salve, Flitinho de menor Pular O Gusto, entrou uma live do Pedro Vai em duas horas e quantas? Nick, ele sabe, sai Sai Duas horas e quatorze Mano É, cortado Ok Ai, Nick Desculpa Ai Porra, Pedro Ei, Nick, pode falar Porra, Flitinho Porra, Pedro Ai Ativar o Windows, por favor Tá ativado Tô vendo É pra lembrar a galera da live, entendeu? Ô, Gankabot, ei Já tô em Em minuto de jogo Que que é isso? 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 É brito do Nick Sirus Nick Sirusus Eu não lembro que que é isso É que acho que tem um legal É o modo legal Do LoL Do LoL Olo Nice, Nick E quem não gosta é o otário Caramba Será que ele vai fazer esse red Ou vai querer pôr pro direto, Flitão? O red, mano Tem alguém aqui, ó Tem alguém aqui, ó Fazendo alguma coisa Eu preciso voltar Ela flechou, Nick? Ela flechou Ah, as pessoas Desculpa Eu imaginei Eu pensei a mesma coisa Eu imaginei Eu pensei a mesma coisa Mano Será que dá, Flitão? Mano, vai neles Mano, vai neles Quer que eu vá aí? Mano, foi uma boa Mano, agora eu já não tô aí, velho Imagino que a cabeça é de sacola, explode já Cabeça de bigorna Nossa, saudade Eiだけ Olha essa Olha essa cara bonita aqui, véi Olha que coisa bonita esse head do refresh Poxa vida Tem smite ainda, véi? Pô, o Pedro foi lá e foda-se Mano, sabe o que esse mapa me lembra? Não Heroes of the Storm Meu amigo, você tá blogado, véi Não tô zoando Caraca, véi Doberto chegando O barata é louco Obrigadão, time Pô, sei que que ele tinha ali, Fritão, vai se foder Mano, você se matou Você se matou, véi Você se matou O importante é ser feliz, né Qual é que é o evento? Caraca, a minha rola, véi Ai, tomei Ah, tem que ficar porra Mano, eu vou fazer Não vai querer fazer não? Não Tem que comprar coisa pro evento Entendi Ah não Ah não, porque eu flechei, véi Ah, foi bom Pronto, protege a Soraka Protege o Timo Eu tenho urte Mano, a minha é o ecarim fêmea Sim, velho O ecarim pulou o muro Vamos fazer a jungle, foda-se essa porra Mano, vamo matar, eu tenho ult, velho Que isso, vamo fazer a jungle, é meu ovo Vamo fazer a jungle Desculpa, né Desculpa, né Desculpa, né É Mano, é isso que o dolo Ai女ão Meu Deus Meu Deus A sua maricilde bonita Nossa, matei o Jin, quero que se for... Mano, eu tava segurando três, por que que ninguém me ajudou? Caralho, Pedro, a porra de fama mudou, hein? Não, nem três, foram quatro. Então eu lá sozinho, igual retardado, sugamos, cara. Caralho... É, Filtão... Eu tava segurando o Jin, Pedro, mano. Calma aí, Pedro, cara, esse Pedro não espera, ele quer fazer a jungle sozinho. Até você chegar aqui, velho. Caralho... Fiddle é muito ruim pra fazer a jungle, velho. É. Ele só aguenta a porrada, mas... É. Filtão já tá ficando puto por causa da dor de cabeça. Ah, Gustavo também tá de dor de cabeça? É, só que é na rola mesmo, que ele não bate punheta. Barra, não faz sexo. Meu Deus do céu, velho. Como, meu Deus do céu, velho? Vocês ficam me instigando pra falar isso? Antes da live vocês falam tudo. Fala merda, hein? Era que você fale merda hoje, hein? Aí na hora da live vocês... Ué, sua conta foi banida, ué. Demonitizado, opa. Mano, só mata a Kayten aqui, ó. Bo, 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 bo. A Kayten nem é o Filtão, velho. Não, tem uma Kayten lá também. Ah, tá. Então é lixo. Túlio. Nick, a gente tava morto já. Ah, Nick, você é muito Heroes of the Storm. Caralho, Pedro, luta nele. Meu amigo. Que engoliu. Que foi, Nick? A vida tem que ser vendida, porra. Tá bom. Vamo ver mais um. Vai tomar no cu. Quem é que feedou essa Morgana? Mano... Essa Morgana? Essa Kate, né? Hum... Jogou fino, Pedro. Jogou fino. Tentei, né? Mas... Não. Jogou bem. Só que o cara tinha mais dano. Ele tava com o último tiro, né, velho? Já tava... Foda-se a... O Blue. Fazer o Redman. Um zoninho legal ali. Eu tava segurando um mid que ninguém tava lá. Blue. Blue. Tu deu um zoninho legal ali também. Jeebraaadoo! É, não foi zonas, foi o... Foi zonas. É o... O crono. Zoroniresas! Go, go, go! 570 leafsmart, 1.100 exotic. Tênis! Vou roubar, ó. Cruz. page퍼 os caras cierar... Caralho, parece que não mexeu a vida. Miroslav e Krozi. Ih, eles estão com um carreto. Qual que é o evento? Krozi. Vamos puxar aqui, gente. Estão subindo aí. Estão subindo aí. Vamos puxar aqui. Nós usei essa P. É, tá e não tá. Mano, o que tá acontecendo, velho? Isso aqui já foi pro saco, velho. Não, é o cacete. Esse jogo já foi nosso. Tem um bosta que eles tem lá. Igual o nosso. Puta, briga por premiums e tem dois em chamas. Fudeu. Cara, aquele Naruto tomou muito dano, velho. Ele tomou muito dano? Ele tomou muito dano? Ele foi explodido. Comprar uma porra de item desses, né? Já que... O que aconteceu com esse joguinho? Nossa, mano. Os joguinhos estão apertando o telefone, velho. Pedro, fique escondido e uta. Clássico, né? Tem que ir, filha? Tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima, vai. Tá bem? Calma, calma, calma. Vai, Nick. Nossa. Um... Só bate, Nick. Um de jantos. Dois. Ó o dano do que eu tiro. Vai tu, Nick. Nick me ajuda, vai Nick, só bate, Nick, você foi pra dentro do Black Knight dela, nossa, God, põe o cogumelo Nick, põe o cogumelo, por favor, morreu, morreu, não acredito, não acredito velho, não é possível velho, silêncio gente, silêncio, Ganhamos, 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 God demais, anda, mano, gente, mano, que caso, quase é muito God, mano, vem com essa porra, mandando essa merda aqui, nossa, Nick, não sei como que você ganha, mano, eu não, velho, sem maldade, velho, sem maldade, eu não entendi, nossa, mandou o Dream, velho, ai senhor, Ao vivo, na live, Pedro, o que o senhor está usando para streamar, o PC, o OBS, o OBS, o OBS, tá votando o Display Capture, no anick, é, é porque, tipo, se alguém te manda coisa no Discord, aparece no cantinho da tela, Ah, eu tô ligado, eu vi, Pedro, quer ultar, quer ultar, Pedro? Não, né, porque não tem que... Vou dar um pinto bem grande de identificação por aqui, nossa, nossa, caramba, só falta, só falta, só falta, só falta... Boa, o Nick, caramba, o Nick tá forte, hein, ele ia, nasa, então, ah, mano, vai bater nele, ah, mentira, ah, não, cara, você não fez isso, velho, Bom, fechei, Ginzo, mentira que o Jim ficou vivo, meu bom, mentira que o Jim ficou vivo, meu bom, mentira que o Jim ficou vivo, meu bom, Tem ovo Red lá, mano, a gente vai dormir no lugar, ai, meu dedo, Será que eu faço OP, não? Go 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 Nossa, o Nick tá grande, velho, como sempre Mano, o Nick não pode perder essa buffada dele não, mano Morreu, cruzou Ó, o carrinho dele está vindo Vamos fazer a junk Ah, eu tenho ulti, eu posso ultar aqui, velho Nossa, é, então... Ah, mas eles não são burros Vai, Pedro Acho que são, Pedro Vai, Pedro, vai Não, não tenho range, velho Como assim, daqui pra cá? Ah, e eu morri Ah, não Press click de novo, velho Fazer a Dilma Mó treta aqui Pedro, eu vou fazer a jungle Ah, mano, a Caitlyn, velho Ah Pedro Ô, King Mano, eu não tenho nada pra segurar, velho Você dá um Q neles Tá bom, eu vou dar um Q Qual é o seu potencial, cara? Vai lá, Pedro Isso é o IOW, velho Não, você falou neles Isso aqui são os Minions Você tá sugando os Minions, mano Muito bom Mano, eles tão vindo no carrinho, velho Cuidado Tá susto, eles querem fazer a nossa jungle, mano A gente mata eles E... Eh... Aê, um payway Gente Tinha que a base, tá? É... Tinha que segurar aqui a base Eu não ia morrer, mas não queria levar o tiro também. Isso aí, mano. Nunca é bom levar tiro na cabeça. Olha, me parece uma ideia boa. Pra tirar o adversário. O que tá vindo aqui, meu Deus? Tá um impuro, velho. Oh, no! Aí, essa Morgana joga, hein? Nossa! Tô de loot de novo, gente. Ih, gente. Ih, gente. Não é um bom sinal. Pô, mano. Mato porra, pelo amor de Deus. Caraca, que caracol ali. Eles têm um Fiddle também? Sou eu, velho. Mas é a ult da Morgana. Nessa skin que tá assim mesmo. É? Pagou estranho, velho. Caraca, hein? Nossa, mata ela. Eu vou, velho. Meu Deus. Tomei o soma aqui atrás. Nossa, mano. Ajada. Bom, matei o Jhin, pelo menos. Meu Deus, o Super Minions, dá uma paradinha, velho. Nossa, filha. Nossa, filha. Ah, esses Super Minions não param a subir. Vai, Filipe, bate com força, porra. É, tá foda, meu amor. É que tá votando crítico aí, emoção. Tá com 50 já. É, mas em 2 minutos a gente chega no mata-mata final. Bom, ninguém mais fala de quem é quem é essa Trap da China agora. Mano, esse é ótimo pra gente. A gente tá ganhando recursos. Aê! Vou fazer a Dilma. Calma, Pedro. Se eles empurrar muito, eles estão ali em cima, velho. Mano, eu preciso de 500 de gold, velho. Ah, mano. Ela morreu, né? Morreu, linda. Caralho, vamos! Não! Não! Mais um minuto, gente. Um minuto e dez. Ui. Eu vou... Eu tenho que segurar aqui, Pedro, o Arauto. Boa, boa. Tá andando, velho. Tá morto, tá morto. Ah, mas eu te pego. Não pego. Saudades cura antiga do filho. 100% em um da hora. Ai, é que luxo demais, né? Nossa, velho. Mas você viu que eu tô curando nem um monte e nem cura porra nenhuma, né? Pois é. Aê, morte súbita. Caralho, preciso de mais 300 de gold. Cadê os bichos? Opa! Ah, forma aqui. A gente só zambulou aí. Gente, me ajuda. Linda, Pedro. Daniel Paladino na minha frente e entra. Uh! Ah, pula no fritão, né? Babá. Adoro terceira pessoa, né? É agora, velho. É agora. Mano, matou a Kate. O que aconteceu aqui? Meu Deus. Me acharam. Uh! Não só te acharam, como foram... Ah, eu pensava que ela ia vir, velho. Pedro, me chupa. Me salve. Me salve. Matei? É nosso? Nossa, mano. Tá aqui um monte de cogumelo ali. Forou tudo neles. Mano, mata ele. Deixa ele vim assim, não. Toma aí, pô. Boa, caralho. Pergunta. Você não toma dano, não? Pergunta. Pode, sim. Pode, sim. Meu, não deu dano, não. Tipo, não deu dano. GG, rapaziada. Nossa, joga na nossa, velho. Vai tomar no... Vão rafetão, meu duo jungle. Vão rafetão, meu duo jungle. Vão rafetão, minha duo lane. Vão rafetão, minha duo lane. Mais tarde, estamos aí, velho. É nóis, então, meus queridos. Valeu, Flikim. Pra quem ficou aí na live, tudo nosso, nada deles. Hashtag KingMil. KingMil, velho. Bora lá. Falou. Valeu, Flikim. Já vai acabar? Nossa, os caras que é... Bom, gente, é nóis. Valeu, Lucas. Tamo junto, cara. Obrigadão. Amanhã vai ter mais. Fui.